Hoje, nós vamos tratar sobre renda fixa. Basicamente, quais são as características da renda fixa, riscos e precificação de renda fixa. Está claro? Então, nossas fontes. O livro do Asaf Neto, Mercado Financeiro, 14ª edição, 2008, da Atlas. É o que a gente já vinha utilizando. E também, para quem quer se aprofundar na parte quantitativa, super surgiram o livro Investimentos, do Bori Kane Marcos. Está claro? Livro muito bom que a gente vai usar para essa aula e para as próximas também. Está certo? Então, vamos lá. Renda fixa e renda variável. Primeira coisa, primeiro mito, muita gente acha que renda fixa é algo sem risco. Está claro? Não é verdade. Renda fixa pode, sim, ter risco. Não vai ter risco ou vai ser algo muito próximo de algo sem risco. Um título público, certo? Indexado a Selic. A única coisa aqui é o Tesouro Selic. É a única coisa aqui nessa listinha de renda fixa que, de fato, vai se aproximar de algo sem risco aqui no Brasil. Mas a gente vai ver no decorrer da aula de hoje, primeiro ponto, primeiro mito, que renda fixa, de fato, envolve risco. Está claro? O que é renda fixa, então? Como o próprio nome já diz, renda fixa, você já sabe qual vai ser a sua rentabilidade. Ou você já sabe como que você vai ser remunerado. Está claro? Então, é conhecido, é possível prever a sua rentabilidade de antemão. Dois tipos de renda fixa, geralmente, que a gente encontra. Pré-fixada ou pós-fixada. Pré-fixada, de fato, você já sabe de antemão qual vai ser a sua rentabilidade. Se você segurar seu título até o vencimento. Está claro? Pós-fixado, você não consegue saber quanto efetivamente você vai ter de rentabilidade. Mas você sabe qual vai ser o seu indicador. O seu indexador. Geralmente, pós-fixado, ele está atrelado a algum índice. Por exemplo, o CDI. A Selic aqui no Brasil. Está claro? O que são renda fixa, então, aqui para a gente? São títulos de dívida em geral. Debêntures, nota promissora, títulos públicos, tem impressão de dinheiro para o governo. CDBs e RDBs, impressão de dinheiro para banco. E os demais títulos financeiros que a gente viu. Letra de câmbio, letra financeira, LCIs, LCAs. Tudo isso, a gente está falando de renda fixa. Obviamente, quase tudo que a gente comentou aí tem algum tipo de risco. Está claro? Renda variável, por sua vez, você não sabe qual vai ser seu retorno. Certo? Ele vai depender de um monte de fatores. De mercado, da empresa, do próprio ativo. Clássicos exemplos de renda variável. Ações, fundo de investimento, derivativos. Os bônus, subscrição que a gente viu. Certo? Então, cuidado, hein? Renda fixa, a gente tem risco na renda fixa. Por que chama renda fixa? Porque você sabe de antemão como que vai ser a sua remuneração. Ela pode ser já fixada de antemão ou pode ser atrelada a algum indicador, algum indexador. Geralmente, aqui no Brasil, DI. Beleza? E que tipo de risco tem na renda fixa? Tem risco de default, tem risco de crédito. Certo? O emissor do título pode não te pagar, seja os juros ou o principal. Pode ter risco de liquidez. Muitos títulos de renda fixa, muitos produtos de renda fixa não têm liquidez imediata. E aí, se não tiver liquidez imediata, como que você faz se você precisar do dinheiro para aquela hora? E muitos títulos têm um mercado secundário muito pequenininho para cumprir venda. Então, se você for querer se desfazer do papel, talvez o seu título tenha um grande desconto aí. Está claro? Pode ter risco de reinvestimento. Muitos títulos de renda fixa vão te pagar juros periódicos. E aí, o que você faz com essa graninha aqui? A gente vai dar o nome de cupons. O que você vai receber periodicamente? Está claro? Se a taxa de juros cair, o que você vai fazer? Você vai perder um pouco de rentabilidade. Você vai receber caixa e a aplicação desse caixa vai ser feita a uma taxa menor. Beleza? Risco de reinvestimento. Risco de negociação ou vencimento antecipado. A gente vai ver no decorrer da aula que alguns títulos de renda fixa, por exemplo, debêntures, pode ter uma cláusula nele que permite que o emissor dele faça o resgate desse título de maneira antecipada. Certo? Então, vamos supor que a taxa de juros de mercado esteja subindo. Muito. Certo? Na verdade, vamos supor que você comprou um título pré, a uma taxa de 10% ao ano. Beleza? E as taxas de juros de mercado caem para 5% ao ano. A empresa que emitiu essa debênture, se tem essa cláusula aqui de vencimento antecipado, ela poderia recomprar esses títulos, certo? Que foram emitidos a 10% e emitir novos a 5%. Certo? E aí, obviamente, você não vai ter toda a sua rentabilidade de 10% que você estava imaginando até o final do título. Tá? Para quem compra títulos de renda fixa pós-fixado, pode variar indexadores com o passar do tempo. Você comprou um tesouro Selic ou alguma coisa atrelada ao DI? E se a Selic ou DI cair, a sua rentabilidade também cai no decorrer do ciclo de vida desse título. Certo? E a gente vai estressar bastante hoje esse risco aqui. Títulos de renda fixa, principalmente pré-fixados, tem um risco muito alto de variação na taxa de juros. A taxa de juros sobe, o preço do título cai. Certo? A taxa de juros desce, o preço do título sobe. Uma relação inversa que a gente vai ver entre taxa de juros e preço. Tá claro? Então, o preço de um título de renda fixa, ele oscila conforme o pré-fixado, conforme variações aí na taxa de juros. E, obviamente, isso envolve risco. Tá certo? Você pode perder dinheiro. Beleza? Os principais títulos aí no mercado norte-americano, a gente tem os títulos do Tesouro, os Treasuries, né? Tem os Bills, Treasuries Bills, T-Bills, que são títulos de curto prazo. Tem os Notes de médio prazo e os Bonds. T-Bonds, Treasury Bonds. Títulos do Tesouro norte-americano de longo prazo. Certo? Títulos regionais aí. Tem títulos corporativos, as nossas debêntures. Tem debênture que tem investment grade. Tem debênture de empresas que não são investment grade, grau de investimento. Então, elas vão pagar um retorno maior. Tem maior risco aí. E tem títulos conversíveis. A gente vai ver isso daqui também. No Brasil, tem títulos públicos. Já falamos bastante aí dos títulos públicos. Temos os Tesouros pré-fixados. Tem os Tesouros pré-fixados que pagam juros semestrais. Tem Tesouro Selic. Tem Tesouro indexado à inflação, IPCA+. Tem debênture, simples ou conversível, com ou sem garantia. Certo? Com cláusula de repactuação, de renegociação. Eu posso ter títulos brasileiros emitidos no mercado externo. A gente dá o nome, geralmente, de Global Bonds. Beleza? Então, principais tipos de títulos aí de dívida, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Títulos públicos de dívida, de dívida pública e títulos privados, de dívida privada. Certo? Quando a gente olhar uma dívida, um título de dívida, de renda fixa, o que a gente vai encontrar lá? Geralmente, a gente vai encontrar um valor nominal, um valor de face. Geralmente, um título é emitido com valor de face unitário de mil dinheiros, mil reais, mil dólares. Se ninguém te fala nada, qual que é o valor de face, o valor nominal, o principal de um título, assuma que o valor dele é mil. Tá certo? É o que você vai receber no futuro. Tá? Pode ter ou pode não ter cupons, juros periódicos. Tá? Cupons são juros periódicos que um título paga. Certo? No decorrer do tempo de vida dele. Tá? E é muito importante isso. A taxa de cupom, a taxa de cupom vai ser igual quanto que é o valor do cupom, dividido pelo valor de face, por esse valor nominal. Tá? Cupom é o valor pago. Tá claro? Taxa de cupom é a mesma coisa que cupom, mas expresso, hein? Percentual sobre o valor de face, o valor futuro do título aí. Ele tem um prazo de vencimento, pode não ter, mas geralmente tem um prazo de vencimento, uma maturidade, maturity, certo? Ele tem rentabilidade. Ele tem retorno, que a gente vai dar o nome aqui de yield to maturity, YTM. Tá? Ou em português, rentabilidade até o vencimento. É a TIR do título. A gente vai estudar isso. Aqui a gente está falando de rentabilidade. É a taxa de retorno pela qual, ou taxa de desconto pela qual, se eu descontar os fluxos de caixa futuros do meu título de renda fixa, ou do meu título de dívida, trazer a valor presente, esse fluxo de caixa, por essa taxa aqui, vai igualar o preço. Tá claro? Então, se o investidor comprar um título de dívida, um título de renda fixa, segurar ele até o vencimento, ficar com ele na carteira até o vencimento, é a yield to maturity que ele vai ter de retorno. Certo? Duration. Ele tem um prazo médio de vencimento. Tá claro? Cuidado, hein? Duration não é maturidade. Maturidade é quanto que vai demorar para eu receber o meu valor de face. Duration não é isso. Duration é um prazo médio. Eu vou considerar que eu estou recebendo, se houver cupons, que eu estou recebendo cupons. E esses cupons são antecipações da minha rentabilidade. Tá? Então, cuidado para não confundir. Uma coisa é maturidade. Quanto que vai demorar? Qual que é o tempo que vai demorar para eu receber esse valor de face, o valor nominal? E duration é um prazo médio dos fluxos de caixa do meu título. Certo? Duration só vai ser igual a maturidade quando não houver juros. Quando não houver juros periódicos, né? Mas quando não houver pagamentos de cupons durante o ciclo de vida do título. Certo? E outra coisa que a gente tem que entender bem é o Current Yield, ou rentabilidade corrente. O que é o Current Yield? É em rentabilidade corrente. É quanto que esse título está te proporcionando de rendimentos na forma de cupons. Então, se eu comprar o título naquele momento, qual que vai ser minha rentabilidade na forma de cupons? Beleza? E por... Ah, então aqui a estruturinha clássica, né? De um título de dívida. Então, um título de dívida de renda fixa, ele vai ter um preço, uma cotação, ou um PU, que a gente chama, né? Um preço unitário. Quanto que você paga pelo título de dívida? Quanto que você investe? Saída de caixa. Ele pode pagar cupons. Porém, ele pode não pagar cupons também. Durante o ciclo de dívida dele. Tá certo? Geralmente, esses cupons aqui são semestrais. Certo? Títulos que não pagam cupons, a gente vai dar o nome de Zero Cupom Bond. Um título, Zero Cupom. Ou Bullet. Não tem pagamento de cupom. Certo? Beleza? E um título, ele tem valor de face, ou valor nominal. É o que você vai receber no futuro. Tá claro? E, obviamente, nesse fluxo de caixa, você tem implícita uma taxa de retorno, que é o Yieldsum Maturity. A rentabilidade até o vencimento. Novamente, se você comprar esse título por esse preço, tiver esses rendimentos periódicos na forma de cupons, no final do título, você receber seu valor de face, ou seja, se você pagou, segurar até o vencimento, você vai ter uma rentabilidade interna, intrínseca aqui do seu título, que é o Yieldsum Maturity. Beleza? E por que que os juros de um título de dívida se chama cupom, hein? É porque, antigamente, a forma de transacionar um título era física. Certo? Então, aqui a fotinho de um título de dívida do Estado de Minas Gerais, por exemplo. Tá? Então, você tem uma promessa de pagamento. Certo? Então, em algum momento no futuro, o Estado de Minas Gerais deveria te pagar aqui 200 mil contos, não sei qual que é a moeda que está aqui, cruzeiros, cruzados, não sei a moeda que está aqui, tá claro? Em algum momento do tempo, esse Estado de Minas teria que te pagar isso, portanto, esse é o valor nominal ou o valor de face, por que chama valor de face? É o valor que está na face do título. O valor de face do título fez, velho. Tá claro? E esse título, ele te dá direito a remunerações periódicas. Então, junto com esse papel, você ganhava cupons. Certo? Você ganhava uma fichinha dessa. Então, quando vencia aqui, setembro de 77, é isso? Março de 77, setembro de 76, semestrais aqui os cupons. Você ia lá no banco, retirava seu cupom e trocava por 5 mil contos. Esse é o valor do cupom. Por isso, que, entre aspas, o juros de um título de dívida, a gente dá o nome de cupons, que literalmente é um cupom. era um cupom, né? Agora, os títulos são escriturais, eletrônicos. Beleza? Quando não falarem nada para vocês de valor nominal, assuma que o valor nominal é mil, é meio que um padrão. Beleza? Professor? Oi? Os cupons, eu posso resgatar ou não? Como assim? Eles, eu quando eu vou, por exemplo, nesse caso, eu ia entregar as fichinhas, eu pegava algum dinheiro? Tipo, me trocava. Você trocava essa fichinha por dinheiro. Nessa data aqui, nesse mês, você ia lá no banco e trocava, ou numa determinada data, ia lá no banco, trocava seu cupom por grana. Agora, não tem mais troca física de papel, né? Então, tudo isso aqui é letro. Eu posso nem falar? Eu não posso deixar... Vai cair na sua conta corrente. Se você comprar uma debênture e ela pagar cupom, por exemplo, ou se você comprar um título público e tiver cupom, esse valor, como não é mais um papel, vai cair na sua conta corrente. Ah, tá. Obrigada. Certo? Na data pré-estabelecida. Certo? Igual era antigamente, mas de uma maneira eletrônica. Agora, cai na sua conta corrente. Naquela data pré-pactuada, se não tiver calote da parte emissora, vai cair na sua conta corrente o cupom. Certo? Os juros, o jurinho aí do título. Certo? Seja uma debênture ou seja um título público. Se tiver cupom, vai pingar periodicamente, semestralmente, geralmente, na sua conta, o valor de cupom. Beleza? Então, vamos começar a entender os componentes de um título de dívida. Vai. E o Tumaturity? Rentabilidade até o vencimento. Fácil de entender. É o retorno do título. É a TIR do título. Certo? Se você comprar o título por aquele preço que está valendo no mercado, segurar ele, não vender ele antes, segurar ele até ele vencer, você vai ter aí o Tumaturity de retorno. Está claro? É a rentabilidade intrínseca, a rentabilidade efetiva dos títulos. Beleza? Novamente, pessoal, para você ter isso de rentabilidade, você tem que segurar o título até o vencimento. Se você quiser, ao vender ele antecipadamente, você pode ter mais ou menos retorno. Certo? Como que a gente calcula isso? É a TIR. É a taxa interna de retorno do fluxo. Certo? Todo título de dívida, ele tem um fluxo de caixa. Pode ou não ter cupons aqui no meio. Certo? O que é o Yield Maturity? Ou a TIR desse título? É a taxa de desconto aqui, que iguala o valor presente dos fluxos de caixa futuros ao preço. Beleza? Obviamente, você está assumindo para calcular a Yield Maturity que o que você ganhar de cupom, você vai reinvestir no próprio título a TIR. Você ganharia como rentabilidade dos fluxos de caixa intermediários a própria TIR, o próprio Yield Maturity. Beleza? Mas entendam Yield Maturity como rentabilidade. É o retorno do título para quem for comprar ele naquele momento e for segurar, manter ele na carteira até o vencimento. Beleza? Então, vamos fazer um exercício. Qual é o Yield Maturity e o Current Yield? Já vamos falar desse cara. De um título que hoje está sendo negociado por R$ 940, ele paga 7% ao ano de cupom, certo? Então, todo ano você vai ganhar 7% sobre o valor de face na forma de cupons e vai vencer em 5 anos. Certo? Primeira coisa, vamos montar esse fluxo. Então, você paga por esse título R$ 940, periodicamente você vai ganhar quanto de cupom, hein? Ah, o valor de face, o valor futuro do título, milão. Está claro? Depois de 5 anos você vai receber R$ 1.000. E periodicamente, qual é o valor do cupom? É a taxa de cupom, então o cupom, pessoal, sempre vai ser a taxa de cupom vezes o valor de face. de caixa. Então, meu cupom aqui vai ser 7% ao ano vezes mil. O meu cupom periódico aqui vai ser de R$ 70. Beleza? Tranquilo? Qual que é a tier desse fluxo, hein? Qual que é a taxa que faz com que o valor presente desses fluxos de caixa equivalem a R$ 940. Como que a gente faz isso, hein? A gente pode fazer a fórmula tier no Excel. Ou, se o seu Excel está em inglês, a forma IRR, né? Internal Rate of Return no Excel. Ou a gente pode usar HP 12C. Certo? O que a gente tem aqui como dados? A gente tem parcelas iguais e sucessivas. R$ 70. Isso daqui são PMTs na HP. Beleza? A gente tem valor presente. A gente tem valor futuro. O que está faltando aqui para a gente? A taxa de juros. Certo? Então, vamos lá. na HP 12C, a gente poderia fazer assim, ó. R$ 940 está negativo, não está? É uma saída de caixa. Então, tem que inverter sinal do HP. CHS, Change Signal, valor presente, present value. R$ 70,00 é a minha PMT. Certo? Qual que é meu período? Cinco anos. Cinco é meu? N. E qual que é meu valor futuro? R$ 1.000. O que está faltando aqui? Pedir para a HP calcular a taxa de juros desse fluxo. se você fizer isso, você vai chegar em uma taxa de juros de quanto? Se você fizer a continha na HP, você vai chegar em uma taxa de juros de 8,52% ao ano. Está claro? Então, se eu pegar esses fluxos, trazer a valor presente a 8,52% ao ano, você vai chegar que a soma desses fluxos de caixa trazidos a valor presente vai ser equivalente a R$ 940. Ou seja, se eu comprar esse título hoje por R$ 940, certo? E ficar com ele até ele vencer, eu vou ganhar de rentabilidade por ano o equivalente a 8,52% sobre o meu capital investido. Está claro o conceito de TIR? Ou não está claro o conceito de TIR de U2Maturity? Professor, na HP 12C, por que não pode fazer pelos fluxos de caixa com o CFO, CFO? Pode fazer também, vai dar a mesmíssima coisa. Você pode colocar aqui, R$ 940, CHS, está na data zero, não é hoje? Então, você põe aí G, cash flow na data zero, beleza? Aí você tem, ó, 1, 2, 3, 4 fluxos de 70. Então, você põe 70, G, cash flow numa data J, certo? 4 vezes seguidas, 4, G, N, J, e depois você vai receber o valor de face mais 70. Então, você vai receber 1.070, G, CFJ. Beleza? Fez isso que está faltando aqui? Pedir a TIR do fluxo. Então, você vai apertar a teclinha amarela, F, e o botão da TIR, I, R, R, IRR, vai chegar nos mesmos 8,52. Beleza? Sim, obrigada. Pode fazer por aí sim, não tem problema. Tá? Então, 8,52 é rentabilidade para o investidor se ele comprar o título e segurar até o vencimento. Certo? Qual que é a outra perguntinha do exercício? A outra perguntinha do exercício é qual que é o Current Yield? Então, se eu comprar esse título hoje, quanto que eu vou estar ganhando, hein, na forma de cupons? Portanto, o Current Yield é uma relação entre o valor do cupom e o preço atual. Quanto que está pagando de cupom esse título? 70 conto por ano? Qual que é o preço dele? 940? Portanto, o Current Yield vai ser equivalente a fazer essa continha aqui, 70 dividido por 940, Current Yield vai dar 7,45. Certo? Então, olha só que interessante, hein? Olha só que interessante. Se eu comprar esse título hoje, eu vou ganhar na forma de cupom 7, o equivalente a 7,45 a por cento por ano. a rentabilidade só na forma do 7,70 aqui de cupons me dá 7,45% ao ano na forma de cupom. Por que que a rentabilidade do meu título é 8,52? Olha só, a rentabilidade total do meu título é igual a 8,52. Total, certo? E na forma de cupons, você tem menos. Você tem 7,45. O que está faltando para o investidor? Então, lembra que o investidor está ganhando isso na forma de cupons e ele está ganhando mais alguma coisa para fazer com que o título dele renda 8,52 e não 7,45. Onde mais o investidor está ganhando dinheiro, hein? Nos mil reais que ele vai receber do valor nominal, que é a diferença entre o preço e o valor de face? Perfeito! O título, esse título, ele está sendo negociado com desconto, certo? Então, o investidor que comprar esse título, pessoal, ele vai ganhar o 7,45 aqui de cupom e ele vai ganhar percentualmente essa diferença aqui, entre 60 reais, desculpa, entre mil reais, que é o que ele vai receber no futuro e 940 reais, que é o que ele investe hoje para ter direito a esse milão no futuro. Então, a rentabilidade, a rentabilidade de um investidor num título de renda fixa é formada por cupons mais a ganho de capital. Certo? Nesse caso, eu tenho 7,45 de cupom mais uma rentabilidadezinha extra porque eu estou comprando o título com deságio. Ele está com desconto. Professor? Oi? Esse exemplo aí seria o equivalente a um título prefixado com cupom semestral, né? Título pré com cupom semestral, exato. Tá bom, obrigado. Beleza? Você já sabe qual vai ser sua rentabilidade, certo? Seus cupons. Aqui, anual. Só para facilitar a nossa conta. A gente vai chegar lá no semestral. Aqui com cupons anuais. Estou pagando cupons ao ano, geralmente é semestral. Beleza? Então, rentabilidade de um título de dívida vem de cupons e ganho de capital. Certo? Beleza? Que é o que a gente tem aqui no slide seguinte explicadinho. Então, parte da rentabilidade vem de cupom, da taxa de cupom e parte da rentabilidade vem de desse ganho de capital aqui pelo fato de você ter comprado o título com deságio nesse caso. Beleza? Você ganhou R$60 em cinco anos. Está claro? Então, nunca esqueçam disso. Um título de dívida, ele te gera rentabilidade com cupom, ele pode te gerar rentabilidade também ou não, né? Você pode comprar um título com ágio. Nesse caso, foi comprado o título com deságio. Certo? Voltando nesse nosso exemplo aqui, que é o mesmo do slide que a gente estava, no slide seguinte. Se o meu título fosse comprado por R$1.000, se eu pagasse R$1.000, se o título tivesse cotado a R$1.000, qual seria a rentabilidade do meu título, hein? Se em vez de R$940, o meu título tivesse cotado a mercado, o PU do meu título, fosse de R$1.000, qual seria o ultimaturismo desse título? Seria só os cupons, né? Isso, qual que é a rentabilidade do cupom, então? Nesse caso? 7%. 7%. Está claro? Como que é o nome técnico que a gente dá no mercado quando o título está sendo negociado pelo mesmo valor que o valor de face ou o valor nominal? A gente fala que no mercado esse título está sendo negociado ao par. Ao par velho. Geralmente, fica assim, ó. Quando o título está negociado ao par, certo? O preço, o preço unitário hoje, a cotação dele é exatamente igual ao valor de face. Quando o título está sendo negociado ao par, o yield to maturity é exatamente igual à taxa e cupom. Dá para entender esse conceito ou não dá para entender esse conceito? Você não tem ganho de capital aqui, ó. Então, sua rentabilidade só vai vir dos setentinha. Setenta dividido pelo preço. Sua taxa de cupom. Está claro? Sim, está claro, professor. Beleza? Então, olha a lógica. Nossa conclusão aqui. Primeira coisa, hein? Se eu tenho mais rentabilidade que o cupom, se o meu yield to maturity é maior que a taxa de cupom, o que isso quer dizer? Que esse título aqui, ó, está sendo vendido com desconto, com deságio, porque eu tenho ganho no cupom e tenho ganho de capital também. O preço corrente é menor que o valor de passe. Beleza? Agora, se a rentabilidade é menor que a taxa de cupom, quer dizer que esse título está sendo vendido com ágio. Certo? Eu vou ganhar a taxa de cupom menos essa diferença aqui que eu estou pagando a mais pelo título. Por exemplo, eu poderia estar comprando o título por R$1.200 hoje e resgatar ele por R$1.000. Obviamente, aqui eu tenho uma perda de rentabilidade. Então, eu vou ganhar cupom menos essa perdinha aqui. Meu yield to maturity vai ser menor que a taxa de cupom. Agora, se o yield to maturity for igual à taxa de cupom, o título está sendo negociado ao par... Está claro? O preço vai ser... O preço corrente, a cotação dele, o PU, vai ser exatamente igual ao valor de face. A única rentabilidade que você tem está nos cupons. Beleza? Tranquilo? Como que a gente dá valor para as coisas, hein? Como que a gente dá valor para um ativo financeiro? é a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa futuro. Beleza? Está claro isso ou não está claro? Eu quero saber quanto que vale um título. Eu desconto ele a valor presente pela taxa que está de mercado, pelo yield to maturity. Está claro ou não está claro esse conceito? o preço de um título, a cotação de mercado de um título, quanto que um título vale hoje, é igual o valor presente dos fluxos de caixa dele, trazidos a valor presente, obviamente, pela yield to maturity, pela taxa que reflete o risco, pela taxa de mercado. Certo? Portanto, quanto maior a taxa de juros, mais descontados seus fluxos de caixa vão ser, menor vai ser o preço. Certo? Portanto, a gente tem uma relação inversa entre preço de título e taxa de desconto ou taxa de juros de mercado. Quanto maior a taxa de juros, menor o preço. Faz sentido, né? Se você vê muito risco numa operação, você quer uma alta rentabilidade, você vai dar um alto desconto para aquele fluxo de caixa. Se você quer ter alta rentabilidade, você tem que comprar coisas baratas. Certo? Então, coloque a gente na cabeça, a relação inversa entre taxa de juros e preço. Quanto maior a taxa, menor o preço e vice-versa. Então, a relação, igual vocês viram em matemática financeira, do preço, igual está nesse gráfico também, para a taxa de desconto, representada aqui pelo nosso Yield Maturity, é uma curva convexa. Beleza? Certo? Vou fazer esse exemplo aqui, ó. Vou fazer esse exemplo aqui. Qual o preço de um título de dívida com pagamento de cupom anual para facilitar nossa vida de 15% e valor de face de 1 milhão, assumindo que a taxa de juros de mercado é de 17%, tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro e principal, a gente tem que conseguir desenhar o fluxo de caixa desse título. Aqui eu não falei para vocês, mas a maturidade desse título é de 7 anos. Certo? Então, primeira coisa, desenhar o fluxo de caixa. Qual cupom que eu vou receber? O cupom é igual a taxa de cupom vezes valor de face. aqui a nossa taxa de cupom é de 15%. Valor de face é de 1 milhão, portanto, o nosso cupom vai ser de 150 mil. Então, vai receber 150 mil no primeiro ano de cupom, 150 mil de cupom no segundo ano, 150 mil de cupom no terceiro ano, 150 mil de cupom no quarto ano, 150 mil de cupom no quinto ano, 150 mil de cupom no sexto ano. E quando o título vence no sétimo ano? Bom, no sétimo ano você vai receber o cupom, o último cupom, mais o valor de face. Então, você vai receber 1 milhão, que é seu valor de face, mais 150 mil. Tranquilo? Quanto que vale hoje 150 mil daqui a um ano descontado por 17% ao ano? hoje equivalente a 128 mil reais. Esse cara é meu FV, aqui é meu N e esse cara é meu PV e aqui eu tenho meu I. Quanto que vale 150 mil daqui a dois anos? Hoje, descontados a 17% ao ano? Vale esse valorzinho aqui. Daqui três anos, vale esse valor hoje e assim sucessivamente. qual que é o valor presente do título portanto? A soma dos valores presentes, 291 mil 552. Note, note que esse título aqui com 17% ele está sendo negociado com deságio. por quê? Porque a taxa de rentabilidade aqui, nesse nosso caso, 17%, que é o nosso Yield to Maturity, é maior do que a taxa de cupom de 15%. Certo? Então, você vai ganhar os 15% de cupom mais um ganho de capital aí. Está claro? E se a taxa de juros for de 12%? Reduzir a taxa de juros, o preço vai aumentar. E outra, a taxa de juros aqui, o Yield to Maturity, é maior ou menor que o cupom? É menor. Então, se é menor que o cupom, eu vou ganhar os 15% de cupom menos uma perda de capital. O título vai ser negociado com ágio. Trazendo a valor presente e os fluxos de caixa e somando eles, a gente chega no preço de um título de 1.136.913. Está claro? Então, quanto maior a taxa, menor o preço e vice-versa. Beleza? Se você quer ter mais rentabilidade, você tem que dar mais desconto para os títulos, você tem que pagar mais barato por alguma coisa. Qualquer ativo, se você quer ter mais rentabilidade, você tem que pagar barato. Certo? Tranquilo ou não tranquilo? Current Yield, já falamos sobre ele. Current Yield é rentabilidade atual, rentabilidade corrente. Yield, rentabilidade. Retorno, current, corrente. Rentabilidade atual com cupons. Então, se você comprar um título hoje, certo? Quanto você ganharia de rentabilidade só recebendo cupom? Portanto, é uma relação de quanto você vai receber de cupom pelo preço que o título está hoje no mercado. Está claro? o current Yield vai ser igualzinho à taxa de cupom se o título estiver sendo negociado ao par. Certo? Faz sentido, né? Porque se esse cara está negociado ao par, o preço corrente vai ser igual ao valor de face. Beleza? Tá? Mas current Yield é equivalente, se a gente falar em ações, a gente vai ver a aula que vem, é equivalente ao dividend Yield. Quanto você ganha com dividendo? Só que aqui é quando você está ganhando hoje com cupons. Hoje. Se você comprar o título hoje, quanto você ganharia apenas com cupons de rentabilidade? Certo? Beleza? Dúvidas? Podemos seguir? Podemos seguir, professor. Cuidado agora, hein? Nos Estados Unidos, a gente trabalha na forma de juros sim. juros simples. Certo? Então, olha só. Vamos pegar esse exemplo aqui. Juros simples, a gente dá o nome de taxas proporcionais. Regrinha de três, é uma proporção fácil. Certo? Porque a LIBOR, por exemplo, uma taxa no mercado externo, né? Nos Estados Unidos, em outros mercados estrangeiros, a LIBOR, por exemplo, a constituição dela é baseada em juros simples. Está claro? Então, olha só, se eu tenho uma taxa de cupom anual, por exemplo, de 8%, e esses juros geralmente é pago semestral, quanto eu ganharia de cupom por semestre, não por ano, tendo uma taxa proporcional de 8%? Só pegar ela e dividir por dois, ela é proporcional. então, por ano, seu cupom seria metade do cupom anual. Está claro? Então, 8% dividido por 2, simples assim, 4% semestral. Está claro? Então, se eu tenho uma taxa de 10 ao ano de cupom, quanto que é uma taxa proporcional no semestre? 5% ao semestre. só dividir por 2, 10% dividido por 2, porque tem dois semestres em um ano. Simples assim, beleza? Certo? Então, nos Estados Unidos, a gente geralmente trabalha com juros simples, taxas proporcionais. Então, sempre que vocês viram a palavra taxa proporcional, a gente está falando de juros simples. Juros compostos, a gente dá o nome de taxa equivalente. no Brasil, a gente não trabalha com juros simples, a gente trabalha com juros compostos. Como que a gente usa as nomenclaturas de mercado? A taxa de cupom, geralmente, é uma taxa expressa ao ano. Está certo? Só que o cupom, geralmente, ele é pago semestralmente. Então, se eu quero saber o valor do cupom no semestre, eu tenho que transformar uma taxa ao ano numa taxa ao semestre. Para juros simples, é fácil, só dividir por dois, molezinha. E para juros compostos? Para juros compostos, você tem que tirar a raiz, porque é juros sobre juros. Então, uma taxa de cupom semestral vai ser igual a 1 mais a taxa de cupom anual, raiz disso, elevado a meio, menos 1 para tirar o fator. Então, olha só, se eu tenho uma taxa de cupom equivalente a 8% ao ano, qual que vai ser o valor do cupom semestral que vai ser pago? Não vai ser 4%, 4% é juros simples. Aqui, eu tenho que achar uma taxa de cupom semestral. Então, olha só, 1 mais 8% elevado a meio, ou raiz de 1 mais 8%, menos 1, a gente vai chegar que uma taxa semestral equivalente a uma taxa anual a 8, de 8, é 3,923% ao semestre. Portanto, os juros pagos semestralmente vai ser de esse cara vezes o valor de face, de 1.000. Portanto, os juros aqui, o cupom semestral, não vai ser de 40. Juros simples, vai ser de R$ 39,23. Está claro? Isso é bem importante. Taxa de cupom são expressas geralmente ao ano, só que geralmente os cupons são pagos semestralmente. Então, preciso para saber qual que vai ser o cupom semestral, transformar uma taxa ao ano em uma taxa ao semestre. Certo? Matemática financeira simples. Tranquilo? E lembrar, isso daqui vocês vão ver mais a fundo em Finanças 1, que as nossas taxas de juros são over por 252 dias úteis. Tá? Isso vai ser importante quando a gente estiver falando de períodos. Está claro? Beleza? Então, quando a gente faz isso no mercado, a gente tem que ter um contador de dias úteis para fazer a conta certinha, para descontar os fluxos de caixa. isso vocês vão ver em mais detalhes em Finanças 1. Certo? Vamos começar a fazer exercícios juntos aqui. Agora a gente vai usar o Excel para fazer esses exercícios. Tá? Então, olha só. Aqui está a resposta para vocês, mas a gente vai chegar junto no resultado. Qual que é o yield to maturity de um título que está sendo negociado por R$ 928? Que ele paga cupons de 8% ao ano. Certo? Só que esses cupons são semestrais para os próximos cinco semestres. E aí? Qual que é a rentabilidade? Se eu comprar esse título por R$ 928, segurar ele por cinco semestres, quanto que eu vou ter de retorno? É isso que eu estou perguntando. Beleza? Tranquilo? Qual que é o problema? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir estruturar o meu fluxo de caixa. Certo? Então, deixa eu preparar um Excel aqui para a gente e a gente vai fazer juntos esse exercício. Então, nossa primeira missão é entender qual que é o fluxo de caixa desse troço. Certo? Então, vamos tentar entender como que a gente estrutura essa questão aqui. Deixa eu preparar o Excel para a gente aqui para ficar mais fácil. Colocar enunciado. Já vou compartilhar com vocês. Tá? Deixa eu compartilhar o Excel. Vamos construir juntos esse exercício. pronto. Tá aqui meu enunciado. Qual que é a rentabilidade de um título se eu comprar ele hoje por R$ 928,00, pagando o cupom de equivalente a 8% ao ano com pagamentos semestrais para os próximos cinco semestres, quanto que eu vou ter de retorno nesse título? então vamos construir primeiro o fluxo de caixa dele, certo? Então aqui eu tenho o período, ó. Período. Certo? Meu período aqui. Beleza? Aqui você pode fazer ao ano ou ao semestre. Certo? Aqui eu vou construir meu período ao ano. por que que eu vou construir meu período ao ano aqui? Porque quando eu pedir a TIR desse título ele vai me trazer uma taxa ao ano. Não, minto, eu vou fazer o semestre para ficar mais intuitivo para vocês, certo? Então aqui eu tenho semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4 e semestre 5, beleza? Para ficar mais intuitivo para vocês, eu vou formatar esse cara. Certo? Como que é composto um título, um fluxo de caixa de um título? Você pode ter cupons e você vai ter também valor de face. e nesse caso a gente vai ter também hoje preço. Então a gente vai, esse título vai ter um preço, ele vai pagar cupons, ele vai ter um valor de face. Se eu somar todo mundo, eu chego no fluxo de caixa do meu título. Preço está fácil. qual que é o preço, qual que é o valor do título? Esse título está sendo negociado por 928. Se ele está sendo negociado por 928 reais e o valor nominal é de mil, eu já sei que meu ilto maturity vai ser maior do que a taxa de cupom. Já sei. É uma propriedade matemática. está claro? Preço negativo, é uma saída de caixa. Certo? E qual que é o valor de face que eu vou receber depois de cinco semestres? Mil? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Está tranquilo, professor. O que está faltando aqui é eu calcular quanto que eu vou receber de cupom. está certo? O que a gente sabe? A gente sabe, pessoal, que a taxa de cupom é quanto? É 8% ao ano? Certo? Só que esse cupom, esse cupom, ele é pago semestralmente. Então, para saber o valor por semestre, eu tenho que transformar uma taxa que está ao ano, deixa eu formatar aqui para a gente, para ficar bonitinho. Para vocês entenderem bem esse conceito. Eu tenho que transformar uma taxa que está ao ano em uma taxa semestral para saber o valor por semestre. Beleza? como que a gente faz isso, então? Tenho que tirar a raiz desse fator aí. Certo? Então, vou fazer igual 1 mais a minha taxa anual elevado a 1,5 ou raiz disso. Certo? Ou você coloca a fórmula raiz quadrada de 1 mais a taxa anual ou elevado a 1,5, é a mesma coisa, menos 1 para tirar o fator. Portanto, uma taxa de 8% ao ano é equivalente a uma taxa de 3,923 ao semestre. Tá? Agora, fica fácil calcular o meu cupom. O meu cupom vai ser igual à minha taxa de cupom semestral, que ele é pago semestralmente, vezes o valor de face. Aqui os meus cupons. Fechou. Aqui meu fluxo de caixa. Fechou. Fechou. Pergunta para vocês, qual que é a taxa de cupom mesmo ao ano? 8%. 8%, certo? A tir desse fluxo ou ultra maturity vai ser maior ou menor ou menor que 8%? Menor. Com certeza, ele vai ser menor. Por quê? Porque eu estou pagando, eu tenho, na verdade, vai ser maior, hein? Maior, ó. Porque aqui eu estou ganhando o cupom, mais essa diferença, essa diferençazinha, ó. meu título está sendo negociado com deságio. Eu estou tendo um desconto sobre o valor de face. Então, eu tenho um ganho aqui nessa relação, certo? De estar investindo 928 para resgatar mil daqui a 5 anos e estou tendo um ganho de cupom. Então, meu ultra maturity, quando eu calcular minha tira aqui, ele vai ser maior que 8%. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Tira. Põe a fórmula tira aí. No meu está em inglês, então é IRR, Internal Rate of Return. Seleciona os fluxos de caixa aí, ó. Meus fluxos de caixa aqui estão em qual período, hein? Estão em qual período o meu fluxo de caixa? Ao semestre. Então, essa taxa está o quê? Ela é anual ou semestral? Se esses caras estão no semestre. Então, essa é o ULT Maturity semestral. Beleza? Como que eu acho ele anual? Faz a taxa equivalente. Juros sobre juros. Então, ULT Maturity anual vai ser igual 1 mais o semestral elevado a 2 semestres no ano. Tira 1 para tirar o fator. Aqui, ULT Maturity anual. Beleza? Beleza, professor. Está claro? Então, um investidor que comprar esse título por esse preço, 928, segurar ele até o vencimento, ter tudo isso de rentabilidade aqui de cupom e ter esse valor de passe no final do período, ele vai ter um retorno equivalente a 11,544% ao ano sobre o capital investido. Professor, não acredito no que você acabou de explicar. Que um título negociado ao par, ele tem ULT Maturity igual a taxa de cupom de 8. Vamos ver. Se eu comprasse esse cara por milão, qual que seria meu ULT Maturity? 8. Está claro? Não tem um ganho aqui. Invisto mil para retirar mil. Não tem um ganho nessa operação. eu só tenho ganho com cupom, que é 8%. Deixa eu colocar uma figurinha aqui para facilitar para que vocês consigam entender. Inserte as searchings shapes. Beleza? Beleza. professor, dá para fazer na HP? Dá. Dá para fazer na HP. Eu prefiro usar o Excel. Certo? Na HP, o que seria na HP? Na HP, você tem o valor presente, você tem as PMTs, você tem seu N, cinco semestres, você tem seu valor futuro. Pede seu I. Seu I vai dar, deixa eu colocar o valor correto, em menos 928. A sua taxa vai dar igual 5,614% ao semestre. Beleza? Tranquilo até aí? Tranquilo. Estão evoluindo. Deixa eu trocar a apresentação. deixa eu voltar para o slide. A outra perguntinha aí no slide é qual que é a current yield. Se eu pagar isso aqui pelo meu título hoje, quanto que eu vou ter de rentabilidade com os dividendos? Bom, quanto que é 39 dividido pelo preço? é o currency yield. 39,23 dividido por 928 vai dar 4,2,2,7,4% ao semestre. Para transformar uma taxa semestral em uma taxa anual, você eleva ao quadrado, certo? E tira um. Beleza? Então, se esse título estiver sendo cotado a 928 hoje, quanto que eu vou ganhar hoje na fórmula, na forma de cupons, eu vou ganhar o equivalente a 8,6,3,3,6 na fórmula de cupons ao ano. Tranquilo? Segundo exemplo, é o mesmo caso, só que agora, só que agora o valor do título não é 928, é 1.025. Vamos voltar para o Excel. o que eu vou fazer aqui no meu Excel? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. O que eu vou fazer aqui no meu Excel? Aqui no meu Excel, agora, o que eu vou fazer, eu vou colocar o novo preço, menos 1.025. Qual que vai ser minha tira? Meu índice está claro? Ele é menor do que a taxa de cupom, claro, porque aqui você teve uma perda, você comprou o título com ágio, você comprou ele mais caro que o valor de face. É como se você estivesse investindo 1.025 e estivesse resgatando só 1.000. Você tem a rentabilidade de cupom e perdeu uma rentabilidade nessa operação aqui. Está claro? Então, qual que é a taxa de cupom? Current Yield. Não taxa de cupom, Current Yield. A rentabilidade corrente. Current Yield semestral vai ser igual ao seu cupom dividido pelo seu preço. Essa é uma taxa ao semestre. Como geralmente a gente expressa as coisas em taxas ao ano, eu vou transformar uma taxa ao semestre em uma taxa ao ano. Minha rentabilidade corrente na forma de cupons anual é... Deixa eu destacar as coisas importantes aqui para a gente. nossa rentabilidade nossa rentabilidade na forma de dividendos anual equivalente a 7,8% ao ano. Beleza? Professor? Oi? Eu ainda não entendi muito bem o que é esse Current Yield. Qual é a diferença exatamente dele para a TIR e para o cupom semestral? TIR é o retorno total intrínseco do seu título. Se você comprar ele hoje mantiver e mantiver ele até o vencimento você vai ganhar 6,8%, 5,6% ao ano. Beleza? Está claro isso? Ou não está claro? Sim. Certo? O que é o Current Yield? Quanto que você ganha hoje na forma de cupons por pagar R$ 1.000,25 pelo título. Certo? Qual a sua rentabilidade corrente hoje na forma de cupons? Bem, olha só, estou pagando isso para ter direito a esses cupons, certo? Então, qual seria a minha rentabilidade hoje só na forma de cupons? Faz sentido eu pegar o que eu estou ganhando pelo que eu investi para ter aquele ganho? ou não faz sentido? Faz. O que é o retorno para qualquer pessoa, para qualquer ser humano na face da Terra? Retorno para qualquer ser humano na face da Terra é o que você ganha em relação ao que você investiu para ter aquele ganho. Certo? Então, quanto que eu estou ganhando de cupons? Eu estou ganhando R$ 39,23 ao semestre para ter direito a ganhar isso eu tive que investir R$ 1.025 R$ 1.025? Beleza, então, por semestre eu estou ganhando R$ 3.827, só que geralmente a gente expressa taxas ao ano, certo? O equivalente a R$ 3.827 ao semestre é R$ 7.801 ao ano, tá? Então, se eu pagar isso hoje pelo título R$ 1.025, eu vou ter uma rentabilidade só na forma de dividendo, de dividendo não, de cupons de 7, o equivalente a 7,801% ao ano. Aqui, eu estou falando de cupons. Eu estou falando total. Tá claro? Por que eu estou ganhando mais com cupom do que o total, hein? Porque você não tem ganho de capital. Porque, Ju, quando você compra o título, você tem duas rentabilidades. Você pode ganhar com cupons, você pode ganhar com ágio ou deságio do título. Pode ganhar ou perder, certo? Um cupom, eu já sei quanto eu estou ganhando por ano. Está aqui, é o current yield. Certo? Com ágio e deságio, vamos ver quanto você está ganhando. Você investiu 1.025 e resgatou 1.000. Então, você está perdendo. Então, a sua rentabilidade aqui é valor futuro sobre valor presente. Certo? Só que isso aqui está em 5 anos. Então, eu vou capitalizar por 5 anos elevado a 1 sobre 5 menos 1. Então, olha só. Você está ganhando 7,801% ao ano na forma de na forma de cupons e está perdendo quase 0,5% por estar pagando por estar investindo 1.025 e resgatar 1.000. Qual que é a sua rentabilidade total? É ativo. Beleza? Está claro? Ou não está claro? Entendi, professor. Obrigada. Certo? Olha o exemplo anterior. No exemplo anterior, a gente pagava 928. Então, você tem os ganhos com cupons e você também tem um ganho com ágio ou deságio do título. Você está investindo 928 e resgatando 1.000. Beleza? Então, no total, você ganha a TIR. Virtual Maturity 11.544. Beleza? Deixa eu fazer uma continha para ver se bate. Acho que não vai bater. Acho que não é bem assim a conta. Mas vamos ver se bate. Acumulando taxa sobre taxa. Não. Mas a lógica é essa. Certo? Belezinha? Tranquilo? Se você pagar 1.000 pelo título ao par, o título está sendo negociado ao par, você não tem ganho nem perda com ágio ou deságio do título, você só ganha o cupom. Beleza? Está clara? A lógica? O que é o Yield Maturity? O que é a taxa de cupom? O que é o Current Yield? A taxa de cupom é só para saber uma relação com o valor de face para ver quanto a gente vai pagar de cupom. Professor, mostra de novo depois como calcula o ágio ou deságio. 1.000 FV 1.025 CHSPV 5 semestres é o N Qual que é a taxa? Matemática financeira, pessoal. Ah, não, eu queria só ver essa fórmula mesmo que você usou na Excel. Matemática financeira, pessoal. Qual que é a rentabilidade acumulada de uma operação dessa? Valor final sobre valor inicial, certo? Essa é a rentabilidade total da operação, só que eu estou capitalizando ela por cinco anos. Então, vou descontar isso por cinco anos, elevado por um sobre cinco semestres, perdão, por cinco semestres. Está em fator essa operação, então você tira um para tirar o fator. Beleza, obrigado. Beleza? Matemática financeira, pessoal. Certo? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo esses conceitos? O que é Yield Maturity? O que é Current Yield? E o que é taxa de cupom? Tranquilo. Então, vamos prosseguir. Reforço, hein? Quem está com dúvidas em matemática financeira, não pode se formar sem saber matemática financeira, hein? Corre atrás. Finanças 101 ou qualquer outra, outro livro, outra fonte, tem que saber matemática financeira. Certo? Já fizemos a conta. Qual que é o Yield Maturity do mesmo título se ele estiver sendo negociado ao par por mil? Nem precisa fazer conta, né? Se o título está sendo negociado ao par, o Yield Maturity é igual à taxa de cupom. 28%. Já vimos isso. Tá? Beleza? E o Current Yield também vai dar 8%. Certo? Não precisa nem fazer conta quando o título está negociado ao par. Só vai ganhar cupom. E aqui, ó. Aqui é mais chatinho, hein? Aqui eu não quero saber o Yield Maturity. Eu já sei qual que é a rentabilidade que os investidores querem. eu já sei qual que é o Yield Maturity. Nesse caso, meu Yield Maturity é 8%. Para investir nesse título de dívida aqui, os investidores querem 8% de retorno ao ano do possível credor. O que eu quero saber agora é preço. Eu quero saber o PU do título. Eu quero saber o preço desse título. Eu sei qual que é o fluxo de caixa dele pela escritura da debênture ou pelo papel, pela característica do papel. O que eu não sei é quanto que ele deveria estar valendo hoje para garantir ao investidor 8% ao ano de rentabilidade. Certo? Então, vocês estão conseguindo ver o PowerPoint aí, né? Então, olha só. Esse título, ele paga cupom de 10% ao ano. E esses cupons, os pagamentos são feitos semestrais. Tá? E quando que vai vencer? Vai vencer daqui a 98 dias o primeiro cupom, daqui a 222 dias o segundo cupom, 350 dias úteis, né? Sempre dias úteis. O terceiro, 475 dias úteis o quarto cupom, 600 dias úteis o quinto cupom. Certo? Quanto que vale o show para garantir uma Yield Maturity de 8%? Vamos dar uma olhada. Deixa eu preparar um Excel aqui para a gente. Opa! Deixa eu preparar o Excel para a gente aqui. fazer mais uma planilhinha. Vou colocar o enunciado para a gente não se perder. Para compartilhar o Excel com vocês. Só colocar tudo aqui na planilha. Beleza. Belezinha. Vou compartilhar agora o Excel com vocês. todo mundo vendo aí o Excel? Sim, professor. Aqui, nossa meta é, então, saber preço, hein? Preço. Eu sei qual que é a rentabilidade. Eu quero saber quanto que ele deve valer no mercado para ter 8% de rentabilidade. primeira coisa que a gente tem que saber é, então, fazer o fluxo de caixa desse título. Então, aqui eu vou colocar o período ou dias úteis. Nesse caso, lá, a gente foi dado o prazo em dias úteis. A partir de hoje, quantos dias úteis eu vou receber os fluxos de caixa? Está claro? Esse título vai me pagar cupom e ele vai me pagar o valor de faça. Certo? Qual que é o vencimento dele? O vencimento dele aqui eu não coloquei no enunciado, mas o vencimento dele... Ah, não, já tem o vencimento implícito na tabelinha. Então, daqui a 98 dias úteis a gente vai receber o primeiro cupom. Segundo cupom, 222 dias úteis, 350, terceiro, 475, quarto, e o quinto cupom a gente vai receber daqui 600 dias úteis. Vou formatar para ficar mais didático. Dias úteis. Beleza? Quanto que ele... Ah, valor de faça? Milão. Fácil. Milão. 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 Valor de faça? Fácil. Milão. Valor nominal, valor futuro. Vou formatar aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar. Quanto que ele vai pagar de cupom? Já vou colocar o fluxo de caixa dele aqui. Fluxo de caixa do tipo. É a soma de cupom e valor de faça. Não sei o preço. Quanto que ele vai pagar de cupom, hein? Esse cara, hein? Ele vai pagar 10% ao ano de cupom. Está claro? Só que ele vai pagar semestralmente esse cara. Certo? Então, só para pegar a formatação para não perder. Qual que é a taxa de cupom anual? 10% ao ano? 10% ao ano é equivalente se eu tirar a raiz 1 mais 10%, raiz disso, menos 1, eu vou chegar a uma taxa equivalente de 4,881% ao semestre. Então, meu cupom aqui vai ser de 4,881% vezes o valor de faça. Eu vou receber 48,81 reais por semestre. Beleza? Aqui, meu fluxo de caixa. Quando ele vence, você recebe o último cupom mais o valor de faça. Tranquilo até aí? O que faltou calcular agora é o valor presente desses caras. Qual que é o valor presente dessa galera toda? Quanto que vale hoje essa galera toda? Vamos ver, ó. Então, vou pegar 48,81 meu fluxo de caixa e vou descontar, dividir por 1 mais... Ih, vou colocar o yield maturity. Qual que é o yield maturity aí, nosso? É 10% ao ano? Não, o yield maturity é 8% ao ano. Então, vou descontar 48,81 por 1 mais o meu yield maturity. Meu yield maturity não está em ano aqui? Vou travar porque eu vou arrastar a fórmula. Não está em ano esse cara? se meu yield maturity está em ano para fazer a capitalização, trazer o valor presente, o meu período também está em ano. Está claro? Beleza? Quantos dias úteis tem no ano, hein? Por padrão? 252. 252. Então, vou pegar elevado a 98 dias úteis. Certo? 252? Isso. Então, vou pegar o meu N vai ser 98 dividido por 252. Certo? Qual que é o valor presente? 47,37. 48,81 daqui a 98 dias úteis é equivalente a 47,37 hoje a 8% ao ano. Beleza? Só arrastar a fórmula. Fórmula de desconto, pessoal. Valor presente é igual valor futuro descontado por 1 mais i elevado a n. Está claro? Professor, pode usar a fórmula da matemática financeira aí no Excel? Pode. Valor presente, presente, velho, é igual a taxa, a rate, a taxa, 8% ao ano. Trava ela que você vai arrastar a fórmula. Número de período, seu N, mesma coisa, vai ser 98 dividido por 252. Você tem PMT? Não tem PMT. Então, é zero. Certo? Você tem FV? Tem. Você tem FV, valor futuro é o valor do seu fluxo de caixa aqui, o que você vai descontar. Está certo? E type? Põe aí que esse cara está no final do período, zero. Pronto. Bateu, olha lá. eu gosto de calcular na mão, mas quem tiver mais familiaridade com a fórmula de valor presente no Excel, usa a fórmula do valor presente no Excel. Vai bater. Põe um menos aí na frente só para inverter o sinal. Aí, vai bater igualzinho. Tranquilo? O preço do título, portanto, é a soma desses valores presentes. Aqui. esse título está sendo negociado com ágio. O ágio desse título é a diferença do preço dele para o valor de face. Então, aqui, esse título, você tem um ágio de 52,26. Beleza? Certo? Por isso que a sua TIR, que o seu Hilton Maturit, é inferior à sua taxa de cupom. Porque você vai ganhar 10% de cupom, certo? Porém, você vai perder essa rentabilidade aqui, que você está pagando mais caro pelo título do que o valor de face. portanto, 8 menor que 10. Qual que é o Current Yield? Current Yield desse título, 48,81 dividido pelo preço. Esse cara vai me dar, como esse valor é semestral, esse Current Yield, deixa eu fazer a fórmula bonitinha, esse Current Yield, e, vai ser ao semestre. Certo? Current Yield anual, equivalente, você leva 1 mais o semestral ao quadrado, porque tem 2 semestres no ano, tira 1 para tirar o fator, você chega no Current Yield equivalente, mais ou menos, de 9, 4,92% ao ano. Certo? Então, aqui a gente tem o preço, aqui a gente tem o Yield Maturity, e a gente tem logo abaixo o Current Yield. Tranquilo até aí? Tranquilo. E se a taxa que o investidor quisesse, que é o exemplo seguinte, não fosse de 8%, mas se fosse de 12, se o investidor quisesse 12% aqui ao ano de rentabilidade para comprar esse título de dívida, e não 8, qual seria o preço dele? Primeiro ponto, se eu colocar 12 aqui, vai ter ágio ou deságio no título? E aí? Se eu colocar 12% de rentabilidade ao ano, esse título vai ser negociado com ágio ou deságio? Ágio. Vai ser negociado com ágio, ele ágio a um valor maior do que o valor de passe. Ele vai ser negociado a um valor maior do que o valor de passe? É porque ele vai ser maior que a taxa de cupom, vai, por isso que é com ágio. Não, com deságio, eu confundo. Deságio, para você ter mais rentabilidade que o cupom, você tem que pagar barato nas coisas, certo? Você tem que ter a rentabilidade do cupom mais um ganho de capital, certo? Então, se eu botar ele 12% aqui, o preço do título vai ser negociado com o deságio. O título vai valer R$ 972,77. Beleza? Olha o deságio dele aqui, R$ 27, o desconto, na verdade, né? Olha o deságio, R$ 27,23. Beleza? Beleza. Então, você vai ganhar os 10% de cupom, mais essa diferença aqui em 600 dias úteis, né? Certo? Beleza? Beleza, professor. Então, quem fez o Excel, dica para vocês aí, guarde esse modelinho de Excel, porque vocês vão usar bastante aí nos exercícios, tá? Certo? Então, aí no exercício que vocês vão ter na lista, só ficam mexendo os pauzinhos aí para ver qual que é o preço, qual que é o automaturity. Beleza? Beleza. Então, vamos voltar para o slide. Então, já calculamos o exercício 5 também do slide, certo? Alteramos a taxa de juros aí, o automaturity para 12%, e aí o título passou a ser negociado com deságio, certo? Deságio aqui, você tem um deságio de 20 e alguma coisa que a gente calculou. Certo? E esse, antes de ir para o intervalo, é o exercício mais dificinho e é o que a gente vê na vida real. Porque na vida real, se você pega um título de longo prazo, raramente o investidor fica com ele até o vencimento, ele vende antes. E aí, o investidor que vende um título de dívida ou um título de renda fixa antes do vencimento, ele quer saber qual que seria o retorno dele ao fazer isso. E retorno, como eu já disse para vocês, para tudo na vida. É uma relação de ganho com investimento. Você quer saber se está valendo a pena vocês fazerem esse curso? Tenta medir aí quanto vocês vão ganhar por ter feito esse curso e quanto vocês investiram por ter feito esse curso. Você vai ter uma métrica de retorno dele. Está claro? Para título de dívida, o que a gente pode ganhar com título de dívida? A gente pode ganhar cupons ou a gente pode ganhar ou perder também capital. Certo? O que é ganho de capital? Preço de venda menos preço de compra. Beleza? E qual que é o investimento? Por você ter feito, por você ter investido num título de renda fixa. Opa! Ou num título de dívida. O investimento que você tem que fazer é o preço que você paga pelo título. Certo? Então, olha esse exemplo aqui, hein? Olha esse exemplo. No ano passado, vamos entender a situação. No ano passado, você comprou um título de dívida, título de renda fixa que paga cupons semestrais com seis anos exatos para o vencimento. Então, a maturity, a maturidade é seis anos contando a partir do momento da compra. Certo? A taxa de cupom equivalente, portanto, juros compostos é de 8% ao ano pago semestralmente. No momento da compra, no momento em que você comprou o título, a taxa de juros, o Yutu Maturity era de 9% ao ano. Se você vendesse o título logo depois de receber o segundo cupom, então, depois de um ano, você resolve vender esse título. E no momento da venda, a Yutu Maturity que era de 9% subiu para 10%, qual vai ser o seu retorno? E aí, você ganhou ou perdeu o dinheiro nessa transação? Se aí o Yutu Maturity subiu, o que vai acontecer com o preço do título? Vai cair. Eita, então, muito provavelmente você teve uma perda de capital. Porque se a taxa de juros subiu, os fluxos de caixa foram mais descontados, o preço deve ter caído. Ou potencialmente deve ter caído. Certo? Mas você recebeu cupons. vamos ver quanto você teve de retorno nessa operação. Certo? Primeira coisa que a gente precisa saber é saber quanto a gente comprou, quanto que a gente pagou pelo título. Depois, a gente precisa saber por quanto que a gente vendeu o título. E para isso, a gente precisa estruturar o fluxo de caixa. Certo? Então, vamos lá. Vamos ao Excel. Deixa eu ajudar vocês aqui. Então, deixa eu copiar isso daqui para o Excel para a gente fazer o nosso exercício. Esse é mais chatinho, mas é o que acontece, o que mais acontece na vida real, obviamente, é uma simplificação. Para a gente entender o conceito. Beleza, deixa eu compartilhar aqui o meu Excel com vocês. Estamos prontos. todo mundo vendo o Excel aí? Sim, professor. Então, bora lá. Tá? Então, vamos fazer primeiro no momento da compra, tá? Então, vamos ver aqui, período. Eu tenho primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quatro semestres. para facilitar. Esse mais um. Eu tenho quantos semestres aí? Não tenho seis anos? Então, vou ter doze semestres. Beleza? Aqui tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Só vou formatar para ficar mais fácil para vocês enxergarem essa lógica. A gente está falando aqui de semestres. meu período. Tirar um pouco o zoom. Beleza. Certo? Esse título ele paga cupons. Esse título vai ter um valor de face. Aqui eu já sei que é milão. Certo? Cupom e valor de face vão formar o fluxo de caixa. Certo? Beleza? O fluxo de caixa é a soma dos dois. Vou formatar aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Número. Beleza? Vou colocar um cifrãozinho aqui para ficar bonitinho. Ó. E eu tenho também o valor presente desses fluxos de caixa. Tá? Qual que é o U2 Maturity aqui? O U2 Maturity quando eu comprei o título era de nove. 9% ao ano. 9% ao ano. Certo? Se eu somar os valores presentes dos fluxos de caixa futuro eu vou chegar no preço nesse caso de compra do ativo. Tranquilo até aí? Tranquilo. Opa! Pergunta para vocês então. Quanto que eu vou pagar de cupom? Qual que é a taxa de cupom? 8%. 8% ao ano. Certo? Os pagamentos são semestrais? Qual que é a taxa equivalente ao semestre a 8% ao ano? 1 mais 8% raiz disso elevado a meio menos 1 vai dar 3,923% ao semestre. Beleza? Então o cupom pago vai ser a taxa de cupom vezes o valor de face. Beleza? Beleza. Certo? Agora qual que é o valor presente, hein? Qual que é o valor presente? Um semestre não é igual a meio ano? Sim. Então vou fazer o seguinte, ó. Vou usar a fórmula de valor presente. Pode usar a fórmula do Excel também, tá? Não tem problema, vai dar na mesma. Valor presente é igual ao valor futuro descontado dividido por 1 mais a taxa o yield to maturity elevado a N. O yield to maturity não está em ano? Então meu período também tem que estar em ano e meu período aqui está em semestres. Certo? Então o que eu vou fazer? Valor futuro meu clube de caixa dividido por 1 mais o yield to maturity trava ele aí que você vai arrastar a fórmula elevado a N N vai ser igual ao número de semestres dividido por 2 tá claro? Porque um ano tem dois semestres beleza? então 39 e 23 daqui um semestre é equivalente a 37,58 hoje 39 e 23 daqui um ano é equivalente a 35,99 hoje a 9% ao ano e assim vai professor Oi como é que você fez para travar aquela a cela do 9% na fórmula? Aperta F4 ou coloca na mão cifrão na coluna e na linha certo? Já sei meu preço de compra certo? Já sei meu preço de compra já sei eu paguei por esse título 955 e 99 tá certo? Alguma dúvida como eu cheguei no valor de compra? Não ou não? Alguma dúvida como eu cheguei nesse valor de compra? Nesse P.U. Tranquilo? Valor presente dos fluxos aí matemática financeira certo? Quando que você vendeu esse título hein? Depois de um ano você recebeu esses dois cupons assim que você recebeu o segundo cupom você liquidou o título? Opa! Então vou montar aqui um fluxo de caixa no momento da venda no momento da venda esses caras já foram os dois primeiros semestres já ocorreram no momento da venda no momento no momento da venda o meu bonequinho tá aqui ó nessa linha certo? Então esse cupom aqui que eu tenho pra receber se eu tô em cima da linha eu vou receber ele daqui um semestre concorda? Eu andei no tempo eu tô aqui agora aqui quando eu comprei eu tava em cima dessa linha do período andou um ano eu recebi esses cupons e agora eu tô aqui se eu tô aqui nessa nova situação esse meu cupom ele vai estar daqui um semestre esse outro cupom vai estar daqui um ano e assim sucessivamente beleza? Tá claro? Ou não tá claro esse fluxo de caixa que eu montei? Tá claro professor Certo? Aí a mesma lógica eu tenho os mesmos cupons que o cupom é uma fração do valor de face o que vai mudar é que a taxa de mercado subiu por algum motivo a Selic subiu ou os investidores estão querendo mais retorno porque essa empresa tem mais risco não sei o que aconteceu mas essa taxa passou de 9 pra 10 só ajusta a seleção aí da taxa passou de 9 pra 10% ao ano certo? portanto eu comprei esse título por 955,99 e vendi ele por 925,61 e lascou olha só preço de compra 955,99 preço de venda 925,61 qual foi seu ganho ou perda de capital? aqui você perdeu o capital você vendeu por 925 e comprou por 955 você perdeu 30 e 38 certo? tudo bem? você perdeu nessa jogada em relação a preço entretanto você recebeu cupons quanto que você recebeu de cupons? você não recebeu dois cupons? qual foi seu ganho total portanto? se eu ganho total dessa operação se eu ganho total nessa operação vou colocar aqui se eu ganho total nessa operação é se eu ganho perda de capital mais o cupom que você recebeu você ganhou 48 reais e 8 centavos nessa operação tranquilo? beleza? beleza quanto que você pagou por ter direito a ganhar 48 reais e 8 centavos? você pagou 955,99 então qual que é seu retorno? qual que é sua rentabilidade da operação? a rentabilidade nesse troço 48,08 dividido por 955,99 você teve uma rentabilidade de 5,03% tá claro? rentabilidade total beleza? ou não beleza? beleza mesma coisa vale para a ação mesma coisa vale para a debênture que a gente está vendo agora certo? a ação você pode ganhar com o dividendo juros de capital próprio você pode ganhar com os proventos e você pode ganhar ou perder a capital certo? seu ganho total vai ser a soma dos dois a sua rentabilidade é uma relação do seu ganho com o que você investiu para ter aquele ganho e o que a gente investe para ter um ativo é o preço que a gente paga por ele certo? beleza? beleza esses conceitos pessoal está claro o que é automaturity o que é taxa de cupom o que é cupom o que é current yield o que é retorno tudo bem? por que nesse exercício você usou automaturity anual perdão que geralmente é semestral? como assim? não entendi a pergunta porque o cupom não é semestral por que o yield maturity seria seria anual e não semestral também? não vai fazer a menor diferença contanto que você consiga transformar taxas ou períodos certo? geralmente a gente expressa rentabilidade e taxa de cupom ao ano é muito mais fácil você falar que Selic é 2% ao ano do que falar que Selic é 0,9% ao semestre sei lá certo? geralmente as taxas são expressas ao ano não vai fazer diferença alguma ele ser expresso automaturity em semestre ao ano contanto que você consiga trabalhar com taxas aqui o que eu fiz? eu transformei não a taxa ao semestre eu transformei o período que está em semestre ao ano a taxa tem que estar convergente com o período o que eu fiz aqui com o meu N? eu fiz meu N ao ano seria equivalente ao fazer isso aqui eu não tenho período em semestre eu vou fazer meu período em anos seria o semestre dividido por 2 opa vou fazer a mesma continha mas com períodos em anos deixa eu só trocar essa formatação aqui opa certo? para descontar eu não vou descontar por semestre dividido por 2 vou descontar por ano que dá a mesma coisa minha taxa está em ano o período tem que estar em ano vai dar exatamente a mesma coisa certo? não importa como que a taxa está sendo expressa e geralmente ela expressa em ano investidor pensa em rentabilidade anual o que importa é que você consiga a partir das informações que você tem puxa se eu tenho uma taxa que está ao ano e um período que está ao semestre ou eu converto a taxa ou eu converto o período certo? para mim eu é agosto do freguês para mim é muito mais fácil converter o período do que a taxa certo? talvez para você seja mais fácil trabalhar com a taxa convertida tudo bem vamos fazer um yield to maturity aqui não ao ano ao semestre 1 mais yield to maturity ao ano raiz disso elevado a meio ou tirar a raiz disso menos 1 aqui ó certo? aí o que eu vou fazer? se eu estou trabalhando com a taxa semestral eu tenho que trabalhar com o período em semestres vai dar o mesmo valor tanto faz certo? contanto que você seja consistente no tratamento da taxa e do período tá claro? taxa anual para períodos anuais taxas semestrais para períodos semestral o que acontece é que quase sempre o yield to maturity a taxa de cupom elas são expressas ao ano mesmo o cupom sendo pago semestralmente tá claro? aí para fazer o preço é a gosto do freguês você vai fazer o que é mais fácil mais intuitivo para você para mim é muito mais intuitivo e aí é eu falando é o meu gosto trabalhar com taxas anuais e períodos anuais então sempre eu vou transformar um período em ano e não a taxa ao semestre do que fazer o inverso trabalhar com a taxa semestral mas no final das contas vai dar o mesmo resultado é a gosto do freguês tá claro? aqui obviamente é ao semestre sim, obrigado certo? o que você tem que garantir é que as conversões estejam consistentes não pode errar na conta certo? beleza? há outro desafio para vocês e se eu tivesse vendido esse troço depois de dois anos olha só depois de dois anos você vendeu o título não depois de um ano vou refazer a conta hein eu comprei por R$ 955,99 eu vendi esse título por R$ 937,79 certo? então eu tive uma perda de capital de R$ 18,19 entretanto eu recebi quatro cupons certo? eu tive um eu tive um recebimento de R$ 156,92 na forma de cupons portanto o meu ganho total com essa operação foi de R$ 138,73 certo? o que que eu uma relação desse R$ 156 pelo que eu paguei o título vai me dar uma rentabilidade total de 14,51% certo? quanto que eu ganhei mais ou menos ao ano hein? qual que é a rentabilidade média qual que é a minha rentabilidade média anual e aí? essa é a total o total da operação eu ganhei 14,51% como que eu transformo esse 14,51% que tá total qual que é o total da minha operação por dois anos numa taxa anual hein? matemática financeira e aí? como que a gente transforma isso daqui que tá pra dois anos essa rentabilidade eu tive em dois anos pra uma taxa média anual aí e aí? e aí? e aí pessoal? como é que eu faço? qual que é a minha rentabilidade ao ano? eu sei minha rentabilidade total ela ocorreu em dois anos qual que é a minha rentabilidade anual média então? elevar a um sobre dois? é isso aí tira a raiz se fosse três anos eleva a um sobre três se fosse quatro anos eleva a um sobre quatro como aqui é dois anos igual um mais minha rentabilidade total isso daqui ocorreu em dois anos então eleva a um sobre o número de períodos dois anos menos um uma média geométrica aqui foi equivalente a EOT 7,01% de rentabilidade ao ano tá certo? geralmente no mercado a gente se expressa ao ano o que é uma rentabilidade de 20%? se você demorou 30 anos pra ter 20% de retorno é uma rentabilidade baixa ao ano tá claro? então por isso que o mercado a gente sempre usa taxas anuais rentabilidade total não diz muita coisa se você não sabe o tempo tá claro? então geralmente como parâmetro a gente acaba utilizando retornos anuais aí beleza até aqui? podemos fazer o intervalo? podemos então voltamos aí 4,20 até mais tchau tchau bom, vamos lá uma das propriedades da da de um título de dívida é que o preço desse título ele vai se aproximando do valor nominal do título conforme o tempo vai passando por que que isso acontece? simplesmente pelo fato de não haver oportunidade grandes oportunidades de arbitragem com o passar do tempo os fluxos de caixa quando eles estão bem próximos aqui do vencimento eles sofrem poucos descontos tipo se eu tô a 10 dias de vencer óbvio que o preço do título vai estar valendo muito próximo ao valor nominal tá claro? porque o fluxo de caixa futuro aqui o valor nominal ele vai ser descontado só por 10 dias então conforme você vai se aproximando do vencimento tudo mais constante o valor do título a mercado vai se aproximando do valor nominal então se eu pego um título aqui que tá sendo negociado com ágio com o passar do tempo tudo mais constante mantendo o risco do papel o preço vai caindo até se aproximar do valor nominal a mesma coisa se o título tá com deságio com o passar do tempo o preço vai subindo até se aproximar convergindo pro valor nominal se o título tá negociado ao par a tendência é que tenha uma manutenção do valor dele tudo mais constante com o passar do tempo tá claro esse conceito? conforme a gente vai andando no tempo o fluxo de caixa é menos descontado certo? então o valor do título o valor do título de dívida da renda fixa o preço do papel vai se aproximando ao valor nominal tá claro? você já vai recebendo os cupons enfim tem pouca coisa pra você receber faltando só o valor nominal é uma questão de tempo só tranquilo? beleza? então uma propriedade importante vai passando o tempo o preço vai convergindo ao valor de face aí do título que é uma explicação já comentamos sobre isso então não vou perder meu tempo com isso então resumindo conceitos importantes pra gente conseguir seguir tá? então tem uma relação inversa entre preço e taxa de juros maior taxa menor preço que é mais rentabilidade tem que pagar barato pelas coisas tá? vamos entender melhor isso daqui a pouquinho mas títulos que tem um prazo uma maturidade mais longa tão mais suscetíveis a variação de taxa de juros os fluxos de caixa que estão no futuro no longo prazo eles vão responder bastante as variações de taxa de juros tá claro? tem que lembrar que o dinheiro tem valor no tempo hein? certo? então vamos ver isso daqui a pouquinho e conforme a gente vai se aproximando do vencimento essa sensibilidade a variação de taxa de juros vai diminuindo e o preço do título vai convergindo pro seu valor nominal beleza? tranquilo? tá? aqui é um exemplo gráfico né? já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho beleza? vamos fazer uma simulação pra vocês entenderem esse aspecto deixa eu compartilhar e voltar a compartilhar o Excel com vocês deixa eu vir aqui vamos pegar deixa eu ver qual que isso fica bom pra gente ver vamos pegar esse cara aqui que fala de preço ó deixa eu vamos estudar bem isso daqui tá? então vamos fazer uma simulaçãozinha ó vamos pegar um título um título aquele título que a gente viu antes do intervalo certo? certo? um título que eu tenho um cupom deixa eu ver qual que é a taxa de cupom que eu tenho um cupom de 8% ao ano certo? e o Tumaturity de 9% beleza? isso ele tem 12 semestres de de maturidade certo? então 6 anos de maturidade vamos pegar o mesmo título com 3 anos de maturidade? vamos ver o que que vai dar eu vou pegar esse mesmo título com 3 anos de maturidade e vamos ver vamos fazer algumas brincadeiras aqui sobre sobre isso o mesmo título vai pagar o mesmo cupom a mesma taxa de cupom a única coisa que vai mudar opa a única coisa que vai mudar é a maturidade dele então o título a gente tem uma maturidade de de 12 de 12 semestres no outro título a gente tem uma maturidade de 6 semestres tá? então o cupom vai ser igual mesma taxa de cupom mesmíssima taxa de cupom vamos pegar aqui a taxa de juros mesma taxa de juros vamos ver o preço desse troço o valor que faço aqui mil então olha só primeira propriedade importante um título que tá se aproximando do vencimento ele vai convergindo ao valor nominal então olha só faltando 6 anos para o vencimento o título vale 955,99 o mesmo título sem mudança de taxa de juros sem nada tudo mais constante o mesmo título ao se aproximar do vencimento ele vai chegando a mil reais o valor de face tudo bem até aí? mas o que eu quero o que eu quero simular com vocês não é isso o que eu quero simular com vocês é a sensibilidade do preço as taxas de juros então o que eu vou fazer aqui eu vou pegar um preço inicial é o preço agora com 9% com 9% de taxa de juros e vamos comparar com qual que seria o preço se eu mudasse a taxa de juros dos dois títulos está claro? então aqui a variação preço vou fazer o final sobre inicial menos um quanto que variou o preço em função de mudança na taxa de juros certo? beleza? então olha só minha taxa de juros que é 9% eu vou passar posso aumentar a taxa de juros para 10? pode ser? então de 9% eu vou aumentar a taxa de juros para 10 o preço dos dois títulos vai cair está claro? aumentei a taxa de juros vai cair o preço o que eu quero saber agora é qual título vai variar mais o preço se é o título com vencimento maior ou título com vencimento menor vou colocar aqui 10% então qual caiu mais? eu aumentei a taxa de juros em um ponto percentual certo? obviamente o preço dos dois títulos reduziu aí o preço dos dois títulos tá? aqui era o preço embaixo era o preço que eu tinha inicialmente e depois a variação de preço qual título variou mais o preço? o que tem um prazo mais longo ou o prazo mais curto de vencimento? mais longo por que que o título de prazo mais longo varia mais é mais sensível às variações de taxa de juros? por que? aqui caiu mais o preço os dois obviamente caem o preço por que que o de longo prazo de maturidade maior tá mais exposto às variações de taxa de juros? eu variei? eu tenho mais parcelas por que? verdade por que que o fato de eu ter mais parcelas torna o título mais sensível às variações de taxa de juros? e aí por que? e aí o que que vocês me dizem? por que que um título de maior maturidade tem mais sensibilidade às variações de taxa de juros que um título idêntico idêntico de menor maturidade? e aí pessoal vejo que temos grandes dificuldades em matemática financeira o que que forma o valor presente? aqui ó o valor presente é o valor futuro descontado por 1 mais i elevado a n o que que faz um título de maior maturidade cair mais o pv do que um título de menor maturidade? porque vai elevar pelo período então vai dividir por um número maior é lógico se eu tenho um fluxo de caixa que está no longo prazo ele vai ser muito mais descontado do que um fluxo de caixa que está no curto prazo certo? se ele está daqui 10 anos e eu aumentei a taxa de juros ele vai ser descontado por 10 anos se esse fluxo está aqui um dia e eu aumentei a taxa de juros você pode aumentar ou reduzir bastante que ele vai sofrer pouco desconto porque o N é pequenininho então títulos de longo prazo principalmente aqueles títulos pré-fixados que é o que a gente está vendo aqui eles são muito sensíveis à variação de taxa de juros a taxa de juros sobe o preço cai bastante então você pode perder bastante dinheiro se você vender o título antes o inverso também é verdadeiro se a taxa de juros cai era 9 né vou botar 8 sobe muito mais vou botar 7 sobe muito mais o preço do título de longo prazo que de curto que é a relação inversa um título de longa maturidade tem muito mais risco a variação de taxa de juros que um título de curta maturidade está claro? porque você tem mais fluxo de caixa exposto no tempo beleza? pessoal eu estou falando como professor de vocês estudem matemática financeira se vocês querem trabalhar com números e finanças na vida de vocês certo? vocês precisam saber disso certo? é uma lógica simples um título que está no longo prazo esses fluxos de caixa que estão no longo prazo estão muito mais expostos porque quando for descontar ele esse N aqui ele vai ser bem alto então subiu ou desceu a taxa de juros o impacto dela vai ser gigante no preço se o N é baixo pode variar bastante a taxa de juros que ele responde pouco no preço porque o N é pequeno está claro? então esse é um ponto títulos de maior maturidade estão mais expostos certo? e daí vem um conceito importantíssimo para a gente de renda fixa para quem trabalha com renda fixa deixa eu voltar o slide que é o conceito de duration duration é o prazo médio de recebimento de um título está claro? uma coisa é maturidade quanto tempo vai demorar até chegar na data para eu receber o meu principal de volta agora você tem que lembrar que os títulos podem pagar cupons certo? se ele paga cupons eu tenho que considerar que parte do fluxo de caixa está sendo antecipado então a duration é uma medida que leva isso em consideração duration ou duration de Macaulay o que é a duration? é o prazo médio ponderado pelos fluxos de caixa do seu título está claro? você vai calcular o valor presente o preço do seu título e vai ver quanto que cada fluxo de caixa representa desse valor presente e vai ponderar o período por essa participação cuidado uma coisa é duration e outra coisa é maturidade novamente vou repetir para não confundir maturidade é do hoje até o vencimento isso é maturidade maturity duration não duration você vai considerar que se você estiver recebendo fluxo de caixas intermediários aqui esses fluxos de caixa vão te proporcionar uma duration menor porque você está antecipando seus fluxos de caixa está claro? quando que a duration vai ser igual à maturidade? quando que a duration vai ser igual à maturidade? quando? quando que isso ocorre? quando compra o título logo na emissão? não quando é negociado a par também não duration você vai levar em consideração esses fluxos de caixa intermediários na conta como uma antecipação então quando você tem fluxos de caixa intermediários a sua duration vai ser menor que a maturidade porque você está recebendo parte do fluxo de caixa antecipado no tempo certo? quando que a duration seria igual à maturidade? e aí? quando é zero cupom? quando o título não paga cupom quando você tem um título zero cupom a sua duration é igual à sua maturidade então lá no título público por exemplo uma LTN uma LTN ou tesouro pré sem juros semestrais a duration é igual à maturidade se seu título tem cupom a sua duration vai ser menor que a sua maturidade você está antecipando o fluxo de caixa aqui no tempo está claro? beleza? vamos fazer um exemplo para entender bem isso daqui já vamos falar isso aqui é importante mas antes depois eu volto aqui vamos ver um exemplo vamos calcular a duration de um título vamos usar o que a gente já está trabalhando fica mais fácil vamos pegar os títulos que a gente já está trabalhando vamos calcular a duration deles parar a apresentação vou compartilhar o Excel vamos ver a duration desse título aqui nosso vamos voltar com a taxa de 9% nossa taxa inicial para não confundir certo? e vamos calcular a duration desse título qual que é a maturidade desse título aqui? primeira pergunta 12 semestres? essa é a maturidade é o prazo de vencimento dele é a maturidade 12 semestres paga cupom? paga cupom então a duration não vai ser 12 semestres certo? tudo bem? o que eu vou fazer pessoal? aqui eu não tenho o valor presente de cada fluxo de caixa e o preço o que eu quero saber? eu quero fazer uma proporção a duration é o prazo médio ponderado do título certo? pela representatividade dos seus fluxos de caixa então o que eu vou fazer aqui é o seguinte quero saber quanto cada um desses PVs aqui representam do total representam do preço então vou dividir cada fluxo de caixa pelo preço trava o preço aí que você vai arrastar a forma tranquilo o que eu fiz aqui essa marca que eu fiz está tudo bem ou não está tudo bem eu vi qual que é a representatividade do valor presente do fluxo no total no preço está certo? então olha só 64% 64,82% do preço de compra desse título o preço desse título está quando? a 12 semestres de hoje certo? então tem que ponderar 12 semestres por 64,82% está claro? ou não está claro? beleza? essa continha que eu fiz beleza então agora o que eu vou fazer é ponderar o prazo prazo ponderado então qual que é o passo para calcular do leixo? ver o valor presente de cada fluxo de caixa ver o valor presente de cada fluxo de caixa está claro? calcula a proporção dele no total no preço do título e ponderar o prazo por essa proporção 3,93% está a um semestre 3,76% está a dois assim excessivamente pondera aí beleza? e a duration vai ser o que? vai ser a soma desses prazos ponderados está claro? deixa eu deixar na mesma formatação aqui a duration a duration desse nosso título é 9,378 semestres fica ruim de ver a duration em semestre né? como que ficaria mais legal ver a duration? no ano? ficaria mais legal ver ela em ano fica mais fácil de pensar a duração de um título em anos vou fazer a mesma coisa só que ponderando anos opa desculpa o termo ponderando o prazo anual certo? então 3,96% vezes anos aqui aqui eu vou ter a duration em anos só trocar a formatação para anos e aí você tem a duration em anos esse título tem um prazo médio de vencimento de opa 4, deixa eu botar duas casas decimais aí para ficar bonitinho 4,87 anos quase 5 anos certo? beleza? entenderam o conceito de duration ou não? entendi agora certo? então maturidade do título 6 anos 12 semestres é o prazo de vencimento só que você tem que levar em consideração que mais de 35% do seu fluxo de caixa não está sendo gerado em 12 anos parte do seu fluxo de caixa está sendo gerado antecipadamente tem que levar essa ponderação em consideração está claro? ponderando aí os fluxos de caixa você vai chegar que a duration do seu título é 4,87 anos então repetindo duration é o prazo médio ponderado de cada fluxo de caixa pelo período que ele ocorre está certo? para calcular duration primeiro calcula o valor presente de cada um dos fluxos segundo pondere esses valores presentes pela sua representatividade no total no preço certo? passa o peso de cada um no total terceiro ponto pondere o prazo por esse peso que você calculou de cada fluxo de caixa pronto soma você chega na sua duration certo? tudo bem? lembra quando a gente falou de risco de taxa de juros? que quando o seu ativo tem uma duration parecida do passivo eles estão expostos de maneira diferentes as variações de taxa de juros? títulos com maior duration igual a gente viu no exemplo anterior tem maior exposição ou sensibilidade a taxa de juros títulos de menor duration tem menos exposição tem menos risco de taxa de juros então se seu ativo tem mais duration que seu passivo variações em taxas de juros vão impactar ativo e passivo de forma diferente você pode ganhar ou perder dinheiro depende da variação de taxa de juros agora as coisas começam a fazer sentido o que a gente falou naquela aula passada tá claro? beleza? beleza certo esse é um conceito muito 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 importante para investimentos em finanças duration tá quando vocês ouviram falar de duration é o prazo ou duration de Macaulay é o prazo médio ponderado de cada fluxo de caixa tá tudo bem? é o período ponderado pela participação do fluxo de caixa no total do preço beleza? beleza agora e se o título não tem vencimento hein? se eu tiver por exemplo um título de previdência que ele não vence seja um título perpétuo como que eu calculo a perpetuidade desculpa a duration o prazo médio de duração ponderado né? de uma perpetuidade tem uma formulinha para isso vamos dar uma olhada na formulinha aqui ó a duration de uma perpetuidade é calculada a partir dessa continha aqui certo? imagina que você tem um fluxo de caixa perpétuo que paga uma rentabilidade de 10% ao ano qual seria a duration desse fluxo de caixa perpétuo? por incrível que pareça teria uma perpetuidade desculpa teria uma duration nessa perpetuidade é calculada por 1 mais i 1 mais a taxa seu iduto maturity dividido pela taxa pelo seu iduto maturity então nesse caso seria igual a 1 mais 10% dividido por 10% ou 1,1 dividido por 0,1 então a duration dessa perpetuidade aqui seria equivalente a 11 anos tá claro? então é possível também calcular duration de uma perpetuidade tá claro? é só pegar 1 mais i e dividir pela taxa tá claro? formulinha aí pra gente beleza? tranquilo? até aqui tudo bem? o que é duration? tudo tranquilo ok o que é essa tal de duration modificada então hein? a gente viu que quanto maior a duration maior a sensibilidade a variações do juros certo? ou seja maior o risco beleza? você tá mais exposto as variações de taxa de juros certo? o que eu quero saber agora pessoal é o seguinte se eu aumentar um ponto percentual a minha taxa de juros quanto que eu tenho de impacto obviamente em sentido inverso no preço e uma das formas de obter essa informação é através da duration modificada o que que é a duration modificada? a duration modificada vai ser igual a variação de preço dividido pela variação de taxa de juros ou seja quanto meu preço tá expondendo em percentual pra cada variação em pontos percentuais ou basis points de taxa de juros certo? beleza? e como que a gente calcula a duration modificada a duration modificada é calculada através dessa formulinha aqui ó duration modificada é igual a duration de Macaulay convencional dividida por 1 mais o yuto maturit 1 mais a taxa de juros simples assim essa tal de duration modificada ela vai falar pra gente quanto que varia percentualmente seu preço pra cada variação de taxa de juros beleza? certo? vamos supor que a duration modificada seja vamos supor que a duration modificada de um determinado título seja igual a 5 o que que isso quer dizer hein pessoal? como que eu interpreto essa variação? como que eu interpreto que essa duration modificada aqui seja de 5 como que eu interpreto essa informação? e aí? pra cada variação do preço a duration varia 5 não o que a duration modificada vai indicar pra gente? ah, varia a taxa de juros quanto que o seu preço do seu título vai variar percentualmente em função de cada variação da sua taxa de juros então se a minha duration modificada é 5 quer dizer que pra cada 1 ponto percentual de aumento de taxa de juros o meu preço vai cair 5% obviamente quanto maior a duration maior a duration modificada maior o risco tá claro? se se cair dois pontos percentuais da taxa de juros passar de 1 pra 3% da taxa de juros aumentar a taxa de juros dois pontos percentuais seu preço vai cair seu preço vai cair 5 vezes 2 10 10% tá claro? então duration modificada é uma forma que a gente tem de medir a sensibilidade do preço do ativo as variações de taxa de juros é o variação percentual em preço dividido pela variação de taxa de juros vai indicar a sensibilidade do seu título as mudanças de juros aí tá claro? beleza? ou não beleza? vamos voltar para o Excel vamos ver isso no nosso exemplo que a gente estava trabalhando deixa eu voltar aqui vamos calcular a duration modificada do nosso título aqui deixa eu compartilhar a tela com vocês vamos calcular a duration modificada do nosso título certo? calculamos a duration vou fazer uma planilhinha aqui para a duration modificada duration modificada planilha 6 certo? então duration modificada a gente viu que é o seguinte a gente viu que a duration modificada é igual a duration sobre 1 mais a taxa de juros certo? então a duration modificada desse nosso título vai ser igual os 4,87 que a gente calculou dividido por 1 mais a nossa taxa de juros que era de se eu estou pegando a duration em anos que eu use a taxa de juros em anos tá certo? então peguei a minha duration em anos vou dividir por 1 mais a minha taxa em anos aqui minha duration modificada é de 4,47 o que isso quer dizer hein pessoal? o que isso quer dizer esse 4 e calculei a duration modificada o que isso quer dizer 4,47 para cada 1 ponto percentual da oração da taxa de juros o preço cai 4,47 ou sobe depende do sentido da variação certo? vamos ver isso se é verdade que a duration modificada fala aqui ó o que eu fiz aqui pessoal? eu fiz um simuladorzinho tá certo? vou deixar mais fácil para a gente enxergar tudo numa mesma página fiz um simuladorzinho a minha taxa de juros tá em 9% ao ano beleza? e eu calculei que a duration modificada é 4,47 certo? então se essa taxa de juros for para 10 quanto deveria variar percentualmente meu preço hein? não deveria variar 4,47%? concorda? se eu passar de 9 para 10 quanto que deveria variar? não deveria variar 4,47%? sim vamos dar uma olhada se isso é verdade e não variou 4,47% variou quanto? 4,34% caramba errei hein? errei vamos voltar e se eu variar 0,1% se eu colocar 9,1% deveria variar quanto? 0,47% vamos ver se eu acerto quase tô mais próximo hein? deixa eu botar mais uma casa decimal ó ó quase lá hein? quase lá hein? e se eu variar 5 pontos percentuais de 9 vamos colocar 14 nossa errei muito hein? errei muito o que que tá acontecendo com essa duration hein? com a duration modificada repetindo o que eu fiz pessoal ó 9% que é nosso cenário inicial concorda comigo? a duration modificada 4,47% tranquilo? portanto pra cada variação em basis point em pontos percentuais na minha taxa de juros eu teria uma variação equivalente de 4 vezes 47 4,47% essa variação no preço beleza? tudo bem? vou colocar uma variação minúscula 0,1 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 Deveria variar o preço menos a duration modificada, certo? Vezes a variação de juros, concorda? Meu preço deveria variar 0,45%, beleza? Até aí? Ou ninguém entendeu o que eu fiz? Aqui, variação juros, variação percentual em preço. Entenderam o que eu montei aqui ou não entenderam o que eu montei aqui? Se eu variar meu juros 0,1% ou 0,1 ponto percentual, o meu preço tem que variar em sentido inverso a duration modificada vezes essa variação, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos ver se eu acertei a conta, 9,01. 9,1, certo? 0,1 ponto percentual. Cara, acertei a conta, hein? Acertei a conta, hein? Agora, qual seria a variação se eu variasse juros em 1%? Seria menos 4,47%, certo? Vamos botar aqui, ó. Mais um ponto percentual, 10%. Ih, errei a conta. Já comecei a errar. Certo? Já comecei a errar. Era para avaliar 4,47 e variou 4,34. Poxa vida! E se eu botar uma variação ainda maior de taxa de juros, hein? De 5%? Quanto que deveria variar a taxa de juros? Desculpa o preço. Não deveria variar 22? Vou botar aqui, ó. Mais 5%, 9 mais 5, 14. Cara, comecei a errar bastante agora, hein? Era para avaliar 22, variou 19. Qual que é a conclusão que a gente tira disso? Conforme eu vou aumentando essa variação de juros aqui, eu vou aumentando ou reduzindo o meu erro? Aumentando o erro. Puxa vida! Quanto maior essa variação de juros aqui, mais erro a duration modificada vai me dar. Está claro? Por que que isso acontece? Deixa eu voltar para o slide. Por que que isso daí acontece? Quanto maior essa variação de juros, mais errada está a minha duration modificada. Vamos entender por quê. Deixa eu ver se todo mundo está vendo slide. Todo mundo vendo slide aí, né? Sim. Por conta disso, olha só. A curva de preço de um título, ela é uma curva convexa, certo? Beleza? Todo mundo entende por que é uma curva convexa? Lembra que vocês aprendem matemática financeira? Perfil do VPL em função da taxa? Que também é uma curva convexa? Aqui é preço e aqui é taxa. Certo? A duration, ela está tentando explicar uma curva com uma reta. Qual que é a fórmula da duration modificada? A fórmula da duration modificada é uma relação linear entre a duration e a taxa de juros. Está certo? Eu não consigo explicar uma curva utilizando uma reta. Eu só vou conseguir explicar uma curva com uma reta. Deixa eu trocar o pointer aqui, a cor dele. Eu só vou conseguir explicar uma curva com uma reta com pequenas variações de taxa de juros. Esse é o ponto que a gente está lá no nosso exercício. O nosso exercício a uma taxa de 9%, ele vai ter um determinado preço, que a gente calculou lá. Opa! Que a gente calculou... Caramba! A gente calculou lá o preço. O preço aqui era 9,55 e 99, se não me engano. Certo? Está aqui, a duration modificada, ela é uma reta. Está claro? Para pequenas variações de taxa de juros, a duration modificada funciona bem. Agora, o que acontece para grandes variações de taxa de juros? Olha o erro aqui. Olha o erro aqui. Certo? Já era. Para grandes variações de taxa de juros, a minha duration modificada não funciona bem. Está claro? Porque eu estou tentando explicar algo que é curvo com uma reta, uma relação linear para explicar algo que é curvo. Eu vou explicar bem para pequenas variações. Se eu botar lá 0,1% de variação, pô, show! Minha duration modificada funciona bem. Agora, se eu for colocar uma variação um pouco maior, não. A minha duration modificada vai dar aqui a variação de preço e o comportamento de preço segue essa curva. Já era. Você vai errar bastante. Está claro? A limitação da duration modificada. Então, isso é importante. Duration modificada é muito boa. É uma ótima aproximação da sensibilidade do preço às taxas de juros para pequenas variações de taxa de juros. Para grandes variações, a duration modificada não funciona, porque a curva tem uma convexidade. E aí, para grandes variações, ou se você quer ser mais preciso, você tem que deixar de utilizar a duration modificada e passar a utilizar um conceito que a gente chama de convexidade. Pessoal que trabalha com renda fixa, medindo risco, eles vão utilizar a convexidade do título. Não vão utilizar a duration modificada. Certo? Então, como que a gente chega na curvatura desse papel? A curvatura, a convexidade do título, é expressa por essa fórmula aqui. Não precisa decorar. Tá? 1 dividido por preço, multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao quadrado. Certo? Mais a somatória dos fluxos de caixa descontados, valor presente dos fluxos de caixa, né? Multiplicados por, pelo tempo ao quadrado mais tempo. Tá? Isso daqui vai dar um fator. A gente chama de convexidade. E aí, se eu quero saber qual que é a variação percentual em preço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar menos a duration modificada, multiplicar pela variação na taxa de juros, mais convexidade, esse fator que a gente calculou lá em cima, multiplicada pela variação de taxa de juros ao quadrado, sobre 2. Certo? É assim que o povo, se quer fazer a conta mais certinha, ver qual que é a sensibilidade do preço às variações de taxa de juros. É pela convexidade. Tá claro? Eu tenho que considerar a curvatura da curva aí. Beleza? Ela é muito mais precisa quando as variações de taxa de juros são mais elevadas, são maiores. Entenderam o conceito de convexidade? Não precisa decorar a fórmula, hein? Certo? Vocês precisam saber qual que é a fórmula da duration modificada. É a duration de McCauley dividido por 1 mais taxa de juros. Precisa saber como calcular a duration, como calcular a duration modificada. Tem que saber também, conceitualmente, que esse cara não funciona para grandes variações. Aí, para grandes variações, você tem que calcular a convexidade. Beleza? Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Sim. Outro conceito importante, imunização. O que é imunização? Imunização é uma estratégia que a gente tem para proteger a carteira de variações de taxas de juros. Certo? Como que eu faço isso? A minha exposição passiva tem que ser igual à minha exposição ativa. Ou seja, a sensibilidade do que eu tenho para receber em função de taxa de juros tem que ser igual à sensibilidade dos fluxos de caixa que eu tenho que pagar as taxas de juros. Como que a gente faz isso? A duration dos ativos tem que ser igual à duration dos passivos. Se eu fiz isso, eu imunizei minha carteira. A duration total da minha carteira é zero. Se a duration total da minha carteira é zero, pode variar a taxa de juros. Se a duration modificada é igual a duration 1 mais i, se esse cara é igual a zero, a minha duration modificada vai ser igual a zero. Está claro? Então, uma carteira imunizada é aquela na qual o prazo médio ou duration dos valores a receber dos meus ativos é igual, coincide com o prazo médio dos meus valores passivos. Ou seja, a minha exposição às variações de taxa de juros em uma parte é contrabalanceada pela mesma exposição, na mesma magnitude, da outra parte. Pronto. Tranquilo? Certo? Aí eu não estou descasado em prazo. Beleza? Está claro o que é imunização? Imunização? Está claro, professor. O que é uma cláusula de resgate? Ou o que é um callable bond? Um título resgatável? Tem que dar uma olhada na escritura do título, se lá tem alguma cláusula de resgate. Essa cláusula de resgate permite que o emissor desse título, ele resgate antecipadamente o título. O que é resgatar antecipadamente um título? É ele pagar o que ele tem que pagar de volta. Ele paga o principal de volta para a pessoa, naquela data de resgate. Certo? É como se ele recomprasse os títulos antes da data de vencimento, por um preço especificado. Quando que o emissor resgataria esse título? A gente comentou, se as taxas de juros de mercado caírem por um título prefixado, não faz sentido manter no mercado um título com um yield, um yield maturity alto prefixado. O que você faz? Você resgata esses títulos e emite novos títulos com uma taxa de juros menor. Certo? Essa é uma cláusula que protege muito quem emite o título. Beleza? Para quem compra é ruim, né? Para quem compra tem um risco aqui de você ser, entre aspas, resgatado, vamos dizer assim. E perder essa boa rentabilidade que o título está pagando. Portanto, títulos que têm essa cláusula de resgate vão oferecer, em tese, um deságio, um descontinho um pouco maior para remunerar esse risco extra do investidor. Está claro? Geralmente, tem um tempo inicial aí. É tipo uma carência que impede que o emissor resgate esse título antes de uma determinada data. Tá? Beleza? Então, geralmente, coloca-se esse prazo. E a partir daqui eu posso resgatar o título antecipadamente. Eu vou recomprar o título de você por um valor pré-determinado antes da data de vencimento. Beleza? É uma vantagem para quem emite. Para quem detém o título, é um fator de risco. Porque você pode deixar de auferir aquela rentabilidade, porque o emissor pode resgatar ele antecipadamente. Tá certo? E o que é um título de dívida conversível? Isso é bastante utilizado para startups. Certo? Mas também para outros tipos de empresas. Ele oferece para quem é credor a possibilidade de trocar a sua dívida por ações. De acordo com uma determinada taxa de conversão. Certo? Então, ao invés de você receber o principal, o valor de face, você pode optar por receber o valor de face em ações. E deixar de ser credor e virar acionista. Certo? Virar sócio da empresa. Tá claro? Obviamente, você vai exercer a possibilidade... Se você é credor, você exerceria a conversão se as ações da empresa valorizassem. Se a empresa valorizar muito e você tem uma dívida para receber aqui, você pode trocar esse principal, esse valor de face, por ações. Pode ser vantajoso. Beleza? Olha um exemplinho aqui. Considere um título de dívida conversível emitido pelo valor nominal de R$ 1.000, certo? Então, o valor de face, R$ 1.000 e conversível em 40 ações da empresa. Então, você pode escolher. Ou a empresa te paga milhão, ou ao invés de te pagar milhão, a empresa te dá 40 ações. Tá claro? Então, atualmente, o valor de cada ação da empresa vale R$ 20. Vamos supor que lá no momento, lá na data de vencimento, a cotação esteja valendo R$ 30. Cada ação vale R$ 30. O que você faz? Você prefere receber milhão ou receber 40 ações? Eu preferiria receber 40 ações. 40 vezes 30 dá R$ 1,200. Então, deixaria de ser credor e me tornaria acionista dessa empresa. Certo? Se estiver valendo, por exemplo, R$ 22,00, aí não vale a pena. Qualquer coisa menos que R$ 25,00, qualquer cotação abaixo de R$ 25,00, aí não vale a pena você converter. Aí, recebe a dívida e beleza. Tá claro o que é uma dívida conversível? Então, quem emite a dívida, quem emite um título de dívida, tem que pensar em algumas coisas. Por exemplo, uma empresa que vai emitir uma debênture, tem que pensar, cara, eu vou emitir uma debênture de curto ou longo prazo? Se bem que não tem uma debênture de curto prazo, né? Eu vou emitir um commercial paper, uma nota promissória de curto ou uma debênture de longo prazo? Depende. Você vai fazer investimento de curto ou longo prazo? Projetos de curto prazo? Grana de curto prazo. Projetos de longo prazo? Grana de longo prazo. E aí? Pré ou pós-fixado? Pra onde você acha que a taxa de juros vai? Você acha que a taxa de juros vai subir? Vale a pena se emitir uma debênture pré. Você acha que vai cair? Posso. Em qual moeda? Em dólar, euro, reais? Você consegue captar dinheiro em moeda estrangeira mais barato? Vai ter um passivo em moeda estrangeira. Qual que vai ser sua estratégia de hedge? Vai ter um passivo em dólar. Como que você faz pra se proteger das variações cambiais? Ou você vai emitir em moeda local mesmo, pra investidores locais? E aí? O que você vai oferecer pro credor, hein? Você vai dar garantia pra ele? Ou não vai dar garantia? E aí? Você vai emitir uma dívida comum? Uma debênture comum? Ou conversível? Um mútuo conversível? Ou debênture conversível? Conversível em ações? Você vai emitir uma dívida pública no mercado? Pra todo mundo? Emitir uma debênture? Ou você vai fazer uma captação privada com o banco? Qual que é a vantagem de você emitir uma debênture? Cara, você vai pegar muito mais dinheiro. De um monte de gente. Certo? Qual que é a vantagem de você pegar com o banco? É mais ágil? É menos burocrático? É mais barato? No sentido, aqui, pra você emitir uma debênture, você tem custo de emissão. Vai ter que pagar um banco de investimento. Tá claro? Se você já conhece bem o gerente do banco, se você tem um bom relacionamento com ele, e conseguir taxas mais baratas aqui, você pode optar, e tem esse recurso disponível no banco? Esse limite disponível no banco, você pode pegar uma dívida privada, com o banco mesmo. Certo? Agora, a dívida pública te traz outro benefício. Uma vez que você emite uma dívida pública, você é uma SA de capital aberto, certo? O mercado vai começar a te supervisionar, vai começar a te monitorar, o que ajuda na sua gestão. Tá claro? Já falamos, títulos de dívida têm risco de crédito, têm risco de default, e uma das maneiras de a gente enxergar isso é através de rating, que é uma classificação desse risco de crédito. É uma nota atribuída por agências especializadas para a capacidade da empresa ou do país pagar sua dívida. Principais agências, de novo, para vocês não esquecerem, Standard Impulse, Moods e FIT. Então, eles vão avaliar a capacidade de solvência da empresa. Certo? Aqui os ratings. O que é grau de investimento? Mais seguro? Menor risco? Especulativo para baixo? Tem mais risco. Tem mais risco? Vai ter que pagar mais retorno. Tá claro? E na vida real? Na vida real, em mercados de crédito mais desenvolvidos, como Estados Unidos, a gente tem uma mudança de comportamento dos gestores financeiros para conseguir um bom rating. Porque se a empresa tiver no mercado de crédito desenvolvido, um bom rating, ela consegue mais recursos. Ela é mais bem vista no mercado. No mercado, o executivo ganha mais prestígio. Então, o que que esse artigo... Ah, eu não coloquei a fonte do artigo. Depois eu complemento para vocês com a fonte do artigo. Mas aqui é um artigo empírico que foi construído, que o pesquisador, no top journal de finanças, ele observou, aqui ó, é o grau de investimento. Certo? Ele observou que tem dois comportamentos dos gestores. Certo? Um, antes de ele conseguir o grau de investimento. E outro, depois de ele conseguir o grau de investimento. Quando você está para conseguir o grau de investimento, você tende a ser mais conservador. Tá claro? Uma vez que você conseguiu o grau de investimento, você tende a investir mais. Aqui é o volume de investimento. Certo? Então, você tem uma mudança de comportamento. O executivo, ele age muito em mercados envolvidos de crédito, pensando na obtenção desse rating. Tá claro? Certo? Então, de acordo com a sua segmentação, você muda seu comportamento. Beleza? Então, empresas que têm, por exemplo, uma classificação de rating a grau especulativo, aqui, como que eu chamo, né? A BB, tá nessa parte do gráfico, eu tendo a mudar meu comportamento, ó. Aqui eu sei que eu não vou obter o rating. Eu tô longe de eu obter o grau de investimento. Certo? Não tô tão longe, mas enfim. Então, eu tô investindo esse tantão. Agora, pra conseguir o grau de investimento, eu mudo o meu comportamento. Uma vez que eu consigo o grau de investimento, eu volto ao meu comportamento anterior. Certo? Então, as empresas mudam o comportamento pra conseguir um rating melhor. Beleza? Então, o que eu expliquei pra vocês. Se a gente tá no mercado desenvolvido, os CFOs, os executivos, eles tendem a aplicar um esforço grande em ter um bom rating. Pra ter flexibilidade financeira. Precisou de dinheiro? Se você tem um bom rating, é na hora o dinheiro pra você. Certo? Infelizmente, ou infelizmente, esses ratings corporativos, eles focam muito na manutenção de um baixo nível de endividamento. Ou, e, né, de um alto índice de liquidez. Obviamente, isso pode comprometer ou não a rentabilidade. Quanto maior seu nível de liquidez, certo? Menor sua rentabilidade. Quanto maior sua liquidez, menor sua rentabilidade. Mais dinheiro parado, você tem rendendo pouco. Tá claro? Então, olha só. Um exemplinho só pra vocês entenderem. Vamos supor que a relação EBIT, lucro operacional e despesa com juros, que a gente chama em finanças de índice de cobertura, pra você conseguir um AAA, um rating AAA, seja de 34,9 vezes. Um AA, AAA, 16,6 vezes. Então, você tem que ter, pra conseguir um AAA, que é o melhor rating, você tem que ter um EBIT, um lucro operacional, quase 35 vezes maior que sua despesa com juros. Tá claro? E tem que ter um endividamento de 13,3%. O capital total, 13,3% tem que estar, no máximo, tem que estar comprometido com dívida. Tá claro? Alguns CFOs argumentam que essa fixação, essa tara em rating, pode fazer com que você tome decisões que não maximizam o valor da empresa. Então, vamos dar uma olhada. Olha só, um exemplo fictício aqui, só pra gente entender isso que eu tô falando. Vamos supor que tem uma empresa chamada Ouro S.A. Ela tem um EBIT, um lucro operacional, de 300 milhões por ano. Tem ativos de 1 bi. E tem uma dívida de 100. Certo? E essa dívida, a taxa de juros dela é de 10% ao ano. Portanto, ela paga de juros, 10 milhões ao ano de juros. Tá claro? A Ouro, ela é bem eficiente, ela não tem nenhum excesso de caixa. Certo? Então, ela tem uma liquidez adequada, não sobra muito caixa. Certo? Agora, se ela precisar fazer investimento, ela vai ter que pegar dinheiro emprestado de alguém. Porque ela não tem excedente de caixa. Certo? A relação dívida sobre ativos, o grau de alavancagem da Ouro, é de 10%. Você tem 10% de capital de terceiros pra cada capital total que você tem na companhia. Certo? E o seu EBIT, seu índice de cobertura, seu EBIT ou seu EBITDA, vamos supor que seja EBITDA aqui. Seu EBITDA é 30 vezes maior que seus juros. Portanto, nessa tabelinha aqui, ó, essa empresa, ela teria um AA aí de rating. Estaria num rating bom. Certo? Ela tem pouca alavancagem, 10% de alavancagem. Certo? Esse cara aqui bateu 30 vezes. Estaria em algo intermediário aqui. Aqui eu coloquei que é AAA. Passou do AA. É AAA. Tá claro? Agora, olha só o que acontece com essa empresa. Vamos supor que essa empresa tenha uma nova patente que ela desenvolveu. Certo? Essa patente, ela se paga em 5 anos. E o VPL desse projeto, o valor desse projeto, é de 500 milhões. Agora, esse projeto, pra ter valor de 500 milhões, pra você aumentar o valor da sua empresa, dos seus ativos, em 500 milhões, você tem que investir 200 milhões de reais. Certo? Obviamente, esse cara é bom, o VPL é positivo, o projeto é bom. Ele deveria ser aceito, ele gera valor, ele aumenta o valor do negócio, hein? 500 milhões, ótimo. Só que o que esse executivo vai fazer? Ele vai adotar esse projeto? Não sei. Não sei. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Se a empresa tem um bom rating, ela não tem problema em pegar dinheiro no mercado com dívida. Certo? Vamos ver se ela aceitaria tocar esse projeto da patente ou investir internamente. Qual a alternativa que ela tem, então? Investir 200 milhões no novo projeto ou investir em projetos atuais, que tem um VPL menor, são projetos piores, só que o investimento também é menor. 50 milhões de investimentos. Certo? Vamos pegar esse projeto que é melhor, que gera mais valor. Se você investir nele, se você investir nele, o seu endividamento vai aumentar em 200 milhões. Então, o seu endividamento, que antes era 100 milhões, vai para 300 milhões. Certo? 300 milhões. Beleza? Pior que isso. Pior que isso. Sobre esse valor, você vai pagar juros. Certo? Então, o que acontece se você fizesse projeto, que projeto que maximiza o valor da empresa? Provavelmente, devido ao seu maior endividamento, e seu maior pagamento de juros, no curto prazo, o que vai acontecer com o seu rating? Ele vai cair. Você vai deixar de ter esse rating, triple A que tinha antes. Certo? Porque o projeto vai se pagar em cinco anos. Então, no curto prazo, você vai deixar de ter essa classificação de rating e vai para uma classificação de rating piorzinha. Mesmo o projeto sendo muito bom. Então, o que o executivo pode fazer? Dado que ele vai piorar o rating dele, ele fala, ó, seguinte, eu sei que esse projeto é bom e tal, mas eu quero manter minha estabilidade financeira, minha flexibilidade financeira. Então, ele pode deixar de aceitar projetos bons por conta de estar fixado, dar vidrado e na obtenção de um bom rating. Está claro? Então, a fixação, a tara em ratings, pode, em algum cenário, gerar decisões subótimas de alocação de recursos. Beleza? Tranquilo? Aqui a gente já comentou o que é o creditfall swap, que é um seguro para crédito, para risco de calote, certo? Então, é quanto que você paga para se proteger do risco de crédito. Quanto maior esse cara, mais risco tem. Tá? O CDS tem mercado secundário. Então, empresas que estão em dificuldades financeiras, se você tem o CDS dela, ele vai valorizar muito, você pode vender e ganhar dinheiro. Está claro? A gente já discutiu isso. Já coloquei para vocês o CDS do Brasil em 2019, de um título de dívida de 5 anos, certo? 170,729 basis points, ou um spread de 1,7729 por cento. Isso em abril de 2019, num título de 5 anos. Bom frisar isso, certo? E outras coisas que entram também para determinar o rating de uma companhia, relação debt to equity, capital terceiro de capital próprio, dívida líquida sobre ativos, índice de cobertura, EBITDA ou EBIT, sobre despesa com juros. Já comentamos sobre isso também. Relação dívida sobre EBITDA, bem importante para oferecer crédito. O pessoal olha esse cara também, quantas vezes sua dívida é maior que seu EBITDA, sua dívida líquida é maior que seu EBITDA. Esse cara também é bastante observado, seu índice de liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante. Índice de liquidez seca, tirando estoque, ativo circulante menos estoque, sobre passivo circulante, e a sua rentabilidade. Certo? Coisas que o pessoal olha aí quando oferece crédito para precificar. E book building? Book building, já comentamos sobre ele também. Quando a gente faz uma emissão de títulos, uma emissão pública, você pode consultar o mercado para ver por qual preço seria adequado aquela emissão. Está claro? Então, book building, a construção de livros de ofertas, nada mais é do que isso. Quando você vai emitir uma debênture, uma ação, um título de valor imobiliário publicamente, você pode ir e consultar os investidores, consultar o mercado, e falar para eles, pessoal, para essa minha empresa, o que vocês acham que seria adequado de volume, quanto que vocês comprariam e por qual preço? Conhecendo essa expectativa dos investidores, o banco de investimento ou o intermediário financeiro que está coordenando essa emissão, ele vai estabelecer qual que vai ser o melhor preço de emissão desse título, para tentar garantir o maior volume possível de recursos captados. Está claro? Book building, muito utilizado quando você emite ações e debêntures, publicamente. está claro? E para fechar, é bom conhecer os índices de renda fixa no mercado. Os principais indexadores, ou o principal indexador de renda fixa no nosso mercado é a taxa DI, certo? É o CDI, está claro? Mas é bom conhecer também outros indicadores de renda fixa, por exemplo, o índice de renda fixa do mercado, o IRF-M, foi criado em 2000 pela Andima, certo? E basicamente, o que ele engloba lá dentro? É um índice, é como se fosse uma carteira teórica formada por títulos públicos federais pré-fixados. Está claro? Então, o que a Andima faz aqui com esse índice? Todo dia, ela calcula qual que é a variação de, qual que é o retorno, qual que é a intabilidade, evolução de uma carteira teórica de títulos públicos federais pré-fixados, certo? E, sobre o valor da carteira no dia anterior, ele aplica esse crescimento para saber o valor da carteira agora. Então, essa carteira começou valendo 100 pontos em 31 de dezembro de 99. Está claro? Então, todo dia, ou de acordo com uma determinada periodicidade, a Andima, ela vai apurando o valor dessa carteira e a rentabilidade dessa carteira formada por títulos públicos federais pré-fixados no mercado. Beleza? Diariamente aí. Beleza? Outro indicador bem importante de renda fixa é o IMA, o índice de mercado da Andima. Certo? Esse cara é importante. Conheceu o IMA. Ele é benchmark também para o segmento de renda fixa. É um comparativo, é um padrão para comparar se a sua rentabilidade em um título de renda fixa está bom ou está ruim. O que ele vai englobar aqui? Basicamente, ele vai colocar títulos públicos na sua carteira de diferentes características. Está claro? Você pode ter o IMA geral, ele é uma média ponderada dos outros indicadores. Então, quanto que deu que a gente já viu, né? O IRFM. Quanto que deu o IMA S que a gente vai ver? Quanto que deu o IMA C que a gente vai ver daqui a pouquinho? Quanto que deu o IMA B? Faz uma média ponderada deles. É o IMA geral. O índice de mercado da Andima para renda fixa. O que é o IMA S? O IMA S, ele vai considerar na carteira títulos públicos federais pós-fixados, indexados a SELIC. É a LFT, é o Tesouro SELIC. Esse é o IMA S, S-D, SELIC. Certo? O que que é o IMA C? O IMA C, ele vai considerar na carteira títulos públicos federais atrelados ao IGPM. Hoje é mais raro ver isso no mercado. O que que é o IMA C5? É títulos públicos federais atrelados ao IGPM com vencimentos em até cinco anos. E C5+, IMA C5+, é título público federal IGPM com prazo de vencimento maior que cinco anos. E o IMA B? O IMA B, a gente vai ver rentabilidade real. É título público indexado ao IPCA. Certo? Você pode ter igual ao IMA C, C5 e C5+, você pode ter IMA B5, IMA B5+, IMA B5, títulos públicos indexados ao IPCA e vencimento em até cinco anos. IMA B5+, títulos públicos com vencimento maior ou igual a cinco anos. Está claro? Então, o IMA é um bom benchmark também para o mercado de renda fixa. Está claro? Basicamente, títulos públicos de diversas naturezas vão estar dentro dele aí. Tranquilo, pessoal? Então, conceitos importantes, hein? que que é yield to maturity, que que é current yield, que que é taxa de cupom, que que é maturidade, que que é duration, que que é duration modificada, que que é convexidade. Importantes esses conceitos quando a gente fala de renda fixa. está claro? Tem que saber se você quiser trabalhar em tesouraria de bancos ou empresas. Ah, e obviamente, imunização. Dúvidas, pessoal? Podemos fechar? Está tranquilo, professor. Certo? Então, vou compartilhar a planilhinha com vocês lá no mural e nos vemos, então, semana que vem, beleza? Beleza, obrigada, professor. Até mais, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau.